Boa tarde, dando prosseguimento aos trabalhos do 6º Simpósio Amazônia, Desenvolvimento Regional Sustentável, Regiões Norte e Nordeste, daremos início à segunda mesa, Desenvolvimento com Sustentabilidade, Energia e Transporte. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e convido para compor a mesa os seguintes expositores. Sr. Adriano Santiago de Oliveira, Secretário de Mudanças Climáticas e Claridade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente. Corrigindo, o Sr. Adriano Santiago é secretário do Sub-Instituto de Mudanças Climáticas e Claridade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente. Convido ainda para complemento o Sr. Ricardo Padilha, gestor de Políticas Públicas da Secretaria do Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente. Convido o Sr. Emílio Lebre Larrovalho, professor do Programa de Polizamento Energético, do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e coordenador do Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente, da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido o Dr. Professor Valtair Vieira Machado, coordenador do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do Projeto Transporte Hidroviário e Construção Naval na Amazônia. Convido ainda o Sr. Sérgio Leitão, diretor de Políticas Públicas da Organização Não-Governamental, Guantice, que está já se dirigindo aqui para compor a mesa. Daremos início, neste momento, aos trabalhos desta mesa. Os palestrantes farão suas exposições e, encerradas as apresentações, ocorrerão os debates. Os expositores não poderão ser aparteados no decorrer de sua fala. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. O parlamentar que desejar interpelar os expositores deverá dirigir-se, primeiramente, à mesa e registrar seu nome. Os deputados poderão fazer suas interpelações, tendo cada um o prazo de três minutos e o interpelado igual prazo, para responder facultadas à réplica e à trópica pelo mesmo prazo. A participação do público no debate será por intermédio de formulários e perguntas disponibilizados pela organização do evento. Esclareço aos expositores e aos parlamentares que o evento está sendo gravado para posterior transcrição. Eu, por isso, felicito que, durante suas exposições, falem ao microfone. Comunico que o simpósio está sendo transmitido ao vivo pelo portal E-Democracia. Informo a todos que o certificado de participação nesse simpósio será entregue ao final dos trabalhos. Antes de passar a palavra ao primeiro palestrante, eu gostaria, como membro vice-presidente da Comissão da Amazônia, de fazer algumas considerações. Acho que eu passo imediatamente para economizar o tempo. O planeta Terra recebe em uma hora a incidência solar suficiente para gerar toda a energia consumida pela humanidade em um ano. Mesmo assim, as fontes renováveis de energia representaram apenas 20% do suprimento global de eletricidade em 2010 e 25% da capacidade elétrica total em 2011. No Brasil, 88,8% da geração de energia elétrica é de fontes renováveis e teve crescimento de 2,5% desde 2010. 44,1% de toda a energia usada no país é de fontes renováveis, duas vezes maior que a média mundial. Para chegar a esse número, é preciso ressalvar os impactos sociais e ambientais das hidrelétricas para classificá-las como geradoras de energia limpa. Na Amazônia, está prevista a construção de 15 novas hidrelétricas que, além dos impactos ambientais e sociais, ficam longe dos centros consumidores. O Brasil precisa migrar com mais rapidez para outras formas de energia limpa, como a eólica e a solar. Na Bacia Amazônica, temos mais de 23 mil quilômetros de rios navegados. Menos de um terço está sendo usado. A flota naval de cargas e passageiros na Amazônia tem idade média ponderada de 14 anos, chegando à média de 18 anos em algumas classes. A UNTAC é quem faz essa afirmação desde fevereiro de 2011. O transporte, entre aspas, o transporte fluvial de passageiros, notadamente na Amazônia, ainda é realizado em grande parte em terminais de baixa ou nenhuma acessibilidade, utilizando embarcações inadequadas e que também transportam carga ao mesmo tempo. Vale salientar que, para a parcela significativa das populações berlinhas, o transporte fluvial é a única alternativa de acesso aos serviços básicos de saúde, educação e assistência social. E ainda tem grande importância para a economia local e o turismo. Ainda é grande grau de clandestinidade nessa modalidade de transporte, pois a elevada quantidade de embarcações e a pulverização geográfica da atividade trazem dificuldades adicionais para o acompanhamento técnico em fiscalização. Essa afirmação está no relatório da UNTAC. O poder público, portanto, conhece o quanto é imprescindível o transporte fluvial na Amazônia para o transporte de cargas e passageiros. Mas ainda são poucos os investimentos para tornar o melhor. Entre 2003 e 2002 foram contratados 17 bilhões e 300 milhões de reais do fundo da Marinha Mercante em 406 projetos. O fundo espera terminar em 2014 com 30 bilhões contratados em 12 anos. Mas nota chega aos estaleiros tradicionais da região amazônica. Estima-se que um milhão de embarcações navegam na bacia amazônica e dessas, só 80 mil têm registros nas capitania dos portos. As 46 mil embarcações abordadas pela Marinha em 2008 dão ideia da dimensão desse universo. Desafiada por esse quadro, criei e presidio nesse congresso a frente parlamentar mista pelo desenvolvimento da navegação fluvial na Amazônia. Para a qual quero a contribuição dos senhores, dos senhores que compõem essa mesa e também os que comporão as outras mesas desse sexto simpósio da Comissão da Amazônia. Eu passo agora, nesse momento, convido o Sr. Adriano Santiago de Oliveira, Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, sobre o tema desta mesa, desenvolvimento por sustentabilidade, energia e transporte. Dispando de 10 minutos para a sua exposição. Bom, muito boa tarde. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite, deputada Tionética Piberib. A cumprimentá-la, eu gostaria de estender os cumprimentos a todos os colegas de mesa, meu colega de Ministério, Ricardo Padilha, Sérgio Leitão, do Greenpeace, professor Valtair Machado, e um especial abraço do professor Emílio, que foi meu professor lá na COAP-FRJ. É um prazer tê-lo dividindo a mesa aqui comigo nessa tarde de hoje. Dito isso, a minha abordagem, deputada, vai ser uma abordagem ampla de apresentar o status atual da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que tem uma relação direta com a discussão mais específica que hoje. Então, eu acredito que os palestrantes que vão falar na sequência poderiam entrar mais nas partes específicas. Diante desse plano mais geral, sobre a Política Nacional, eu creio que é do conhecimento de todos, mas vale relembrar, em 2009, o Brasil assume internacionalmente, após a Conferência de Copenhague, a Conferência de Mudança do Clima de 2009, compromissos nacionais voluntários na forma de ações nacionais de mitigação. Naquela ocasião, o Brasil apresenta basicamente cinco ações de mitigação. Uma ação de redução da taxa de desmatamento na Amazônia, uma ação de redução da taxa de desmatamento no Cerrado, a parte de redução de emissões na área de energia, redução de emissões na siderurgia e o plano de agricultura de baixo carbono. O compromisso nacional voluntário assumido é aquele apresentado ali em cima. O Brasil se comprometeu, em relação à projeção de emissões para 2020, reduzi-las entre 36,1% e 38,9%. Para facilitar o entendimento em números absolutos, se a gente considerasse um número redondo de redução de 36%, a nossa projeção para 2020 seria algo em torno de 3,2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. O que o Brasil está se propondo é chegar a 2 milhões... Obrigado. Isso, muito obrigado. 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020. Então, a gente estaria falando de uma redução de 1,2 bilhões. É importante, a gente está discutindo aqui e dentro de uma discussão no âmbito da Amazônia, e é claro que não é segredo para ninguém, o gargalo de emissões brasileiro é no setor de uso da terra e florestas. O nosso inventário de gás e emissões de efeito estufa de 2005 aponta para uma participação de cerca de 60%, 61% de emissões de CO2 equivalente provenientes de mudança de uso da terra e florestas. A gente teria seguido da parte de mudança das terras e florestas o setor de agropecuária, algo em torno de 19%, e o setor de energia, que é um pouco o debate aqui também nessa mesa, vem em terceiro lugar com 15% de emissões do território brasileiro. É nesse cenário que o governo brasileiro apresenta a sua política nacional sobre a mudança do clima. Dado o tempo curto de apresentação, aqui é só para ter uma ideia da governança, da mudança do clima, os vários ministérios envolvidos, eu não vou entrar em detalhe nisso agora. A gente pode considerar no debate. O compromisso nacional voluntário que eu mencionei, assumido por meio da política que institui a política nacional sobre mudança do clima. Para se alcançar essa redução de emissões, elas se darão por meio de chamados planos de mitigação de mudança do clima. É um pouco aquelas ações que eu mencionei no início. Então, o status atual hoje da política, a gente teve no ano seguinte à instituição da política um decreto de regulamentação da mesma, o decreto 7390 de 2010. Por meio desse decreto, a gente tem todas as ações que o Brasil se comprometeu internacionalmente em relação a ações de mitigação na Conferência de Copenhague, e o governo brasileiro apresenta ações adicionais a essas apresentadas internacionalmente. Então, nós teríamos basicamente nove planos setoriais de mitigação. O plano de prevenção e controle de desmatamento na Amazônia e o plano de prevenção e controle de desmatamento e queimadas do Cerrado são os dois planos de prevenção e controle de biomas, por isso aqui eu fiz questão de diferenciá-los. Os azuis são aqueles que eu mencionei já apresentados internacionalmente, o plano de agricultura de baixo carbono, plano de siderurgia e plano de energia. E o decreto de 2010 regulamenta a lei no sentido de incluir outros setores para redução de emissões. Então, esse é um compromisso doméstico de adicionar planos àqueles que haviam sido apresentados internacionalmente. Então, nós temos o plano do setor da indústria, setor de mineração, transportes e mobilidade urbana e, finalmente, o plano na área de saúde, que, diferente dos outros, ele tem um foco muito mais na adaptação à mudança do clima do que na parte de mitigação, que é basicamente simplificando a redução de emissões de gás de efeito estufa. Esses são os planos que eu mencionei. São planos de implementação. Os novos planos de 2010, eles passaram por uma ampla consulta pública. A gente teve os planos em consulta pública via internet, ele ficou bastante tempo para comentários via eletrônica, mas também se promoveu várias consultas públicas, regionais, presenciais. E, sobre isso, a gente contou com o apoio valiosíssimo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O Fórum, como é do conhecimento dos senhores, ele faz a ponte na questão de mudança do clima entre sociedade e governo. Ele é presidido pela própria Presidente da República. E o secretário executivo é o professor Pinghelli, também da Copa UFRJ. E eles foram fundamentais nesse processo de consulta pública dos novos planos. Então, só para ter uma ideia de um quadro geral de como os planos estão, a gente tem, bastante rapidamente, e aproveitando que a gente está aqui numa casa discutindo sobre a Amazônia, o plano de prevenção e controle do desmatamento, basicamente, ele se foca em três grandes eixos principais. o controle do desmatamento, e a gente tem toda a parte de ordenamento territorial, a parte de fiscalização e monitoramento, o controle, aqui em cima, e o terceiro eixo, o eixo de fomento às atividades sustentáveis. A gente tem resultados bastante relevantes na parte de controle do desmatamento, monitoramento e fiscalização, ordenamento territorial também, fomento, a gente poderia dizer que dos três eixos, é o que a gente pode encontrar ainda alguma dificuldade, mas vemos avançando aos poucos. O PPCDAM já passou por duas fases de revisão, atualmente, ele se encontra na terceira fase de revisão, também, não foi um processo de consulta pública como dos planos, mas também passou por um processo de consulta amplo, com setores da sociedade, com governadores de Estado, e prevê-se de que a gente vai ter um texto para essa terceira fase de revisão, ainda no final de 2012. Temos o plano de prevenção e controle do desmatamento no Cerrado, o início da revisão acontece já a partir de 2012, aqui vale lembrar, nós trabalhamos com uma equipe pequena, a doutora Juliana, que é a nossa gerente do Departamento de Política e Combate do Desmatamento, aqui presente, pode falar melhor do que eu, não quer dizer que não trabalhamos em paralelo, a gente faz isso, mas a revisão do PPC errado depende um pouco da conclusão da revisão do PPCDAM. É claro que o PPCDAM já tem um fôlego, já tem um modo de funcionamento muito próprio, o PPC errado vai aprender com ele, e a intenção é que o PPC errado ganhe o mesmo tipo de velocidade ao longo do tempo que o PPCDAM. Sobre o setor de energia, o importante, já que estamos em uma mesa de energia e transporte, é destacar o quão o país foi ambicioso em relação à sua proposta para esse setor. Eu vou mostrar na sequência, e não é segredo para ninguém, a nossa matriz energética, mas ainda com a matriz energética que nós possuímos, baseada em grande parte em recursos renováveis, o Brasil ainda se propôs a garantir a expansão de oferta hidrelétrica, a oferta de energia eólica, mencionada aqui pela deputada Capo Berib, pequenas centrais hidrelétricas, bioeletricidade, biocombustíveis e ações de eficiência energética. A agricultura de baixo carbono também tem várias ações importantes, o plano vem ganhando fôlego para ser efetivamente implementado agora em 2013, ele vai ganhar a escala de desembolso financeiro, o que não aconteceu no ano passado. E o plano de siderurgia, deve haver uma repactuação dele, e a gente vai poder entrar em detalhes maiores, o Ministério do Ambiente vem trabalhando em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para colocá-lo com mais força na sequência. Aqui eu também não vou entrar em detalhes, em virtude do tempo, mas basicamente aqui são as ações dos planos que eu mencionei adicionais, aqueles que foram apresentados em Copenhague, todos já passaram pelo processo de consulta pública, estamos em fase de consolidação dos comentários recebidos, e a ideia é ter uma reunião do grupo executivo sobre mudança do clima, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, para validar esses planos, já considerando a manifestação da sociedade, para poder levá-lo ao órgão superior, ao qual o GECS está subordinado, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, coordenado pela Casa Civil. Bom, discutindo energia aqui, novamente para mostrar a ambição brasileira do setor, aqui a gente tem só uma dificuldade temporal, mas se a gente pegasse dados mais atuais para o mundo, essa figura não teria mudado muito não. Mas o fato é que, com base no nosso balanço energético nacional, e dados da empresa de pesquisa energética, o fato é que o Brasil, hoje, conta com 45,5% da sua matriz energética baseada em recursos renováveis, se compararmos com o mundo, o mundo tem 13% de recursos renováveis na sua matriz, e se considerarmos os países mais ricos, os países da OCDE, essa participação é de 6,7%. Então, mesmo com uma matriz desse nível, o Brasil ainda se propõe a fazer várias ações na área de expandir energias renováveis e na área de eficiência energética. Esse é um modelo de ambição também no setor energético. É claro que tem todo o desafio de considerarmos a expansão de hidroeletricidade na Amazônia. O Ministério do Ambiente tem trabalhado para qualificar esse debate, e a gente vai ter que considerar essa opção, obviamente, dentre outras, anotadamente, energia eólica, energia solar, biocombustíveis. Pequeno exemplo de ações do Plano ADC, a gente tem um esforço da Embrapa no sentido de já colher várias amostras em todo o território brasileiro para medição de carbono no solo. Eu mostrei no início que uma das ações do Plano ADC é você tentar recuperar pastagens degradadas. Para isso, a gente tem que ter um T0 de emissões para comparação. A Embrapa vem fazendo esse esforço grande de já ter 102 pontos coletados para medição de carbono no solo. A gente já tem informação que esse número até se expandiu. A gente já está com mais de 170 pontos. E essa é uma coisa importante, inclusive, para o nosso inventário de emissões. Porque, em certo ponto, a gente trabalha com fatores de emissão do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E a intenção aqui é que, com esses estudos, a gente possa promover fatores de emissão mais apropriados ao Brasil. Isso vem acontecendo também no setor energético. O Ministério de Minas e Energia vem fazendo um esforço grande para trabalharmos cada vez mais com fatores de emissão próprios. Eu não sei como é que está o meu tempo, deputada. Eu vou mais um pouquinho, tentar concluir. Eu acho que o importante, já que estamos tratando de região amazônica, é mostrar o resultado que já foi alcançado com o plano de prevenção e controle do desmatamento. Considerando toda a série histórica de monitoramento do INPE, no ano passado foi possível alcançar a menor taxa de desmatamento desde que a série histórica começou. Se nós considerarmos o pico de 2004, de desmatamento, a gente chega à conclusão de que a taxa foi reduzida nesse período de 2004 a 2011 em cerca de 77%. Se nós considerarmos o compromisso nacional voluntário assumido em relação à redução da taxa de desmatamento, que foi em relação ao projetado para 2020, com base na média de 96 a 2005, a redução que o Brasil se comprometeu foi de 80%, nós temos, hoje, com os números atuais, cerca de 67% de redução de emissões. Ou seja, a gente está num bom caminho para alcançar o compromisso nacional voluntário que se foi colocado para 2020. Não significa que os esforços, a partir de agora, serão menores. Pelo contrário, quanto mais a gente está reduzindo a taxa de desmatamento, mais a gente vai precisar endurecer as ações de fiscalização, promover aquelas ações de fomento na parte de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Enfim, o trabalho vai ser duro. E outra coisa, a gente tem feito isso com bastante esforço próprio, esforço do governo brasileiro, e tem toda uma discussão de financiamento por parte de países desenvolvidos no âmbito da Convenção. E aqui eu não estou tratando de mercado de carbono, de financiamento, que é responsabilidade histórica de países desenvolvidos, transferidos para países em desenvolvimento, de acordo com a Convenção sobre Mudança do Clima. Para concluir, eu teria mais alguns slides, mas eu vou parar por aqui em função do tempo. A gente sempre ouvia a posição de que a nossa redução na taxa de desmatamento se devia muito a condições socioeconômicas. O que é fato. É claro que isso acontece ainda hoje, nós reconhecemos que esses elementos têm um forte impacto sobre a redução da taxa de desmatamento, mas o fato é que a partir do PPCDAM a gente pode perceber algo muito emblemático que é o desacoplamento da curva do produto interno bruto da curva da taxa de desmatamento. O que representa de maneira bastante forte o resultado das políticas públicas em termos... a influência das políticas públicas em termos dos resultados na redução da taxa de desmatamento. Eu teria mais algumas coisas para falar dos planos, mas devido ao tempo e em respeito aos colegas que vão me preceder, eu gostaria de parar por aqui, mas fico aqui à disposição para a sequência dos debates e até para abordar alguns pontos que não foram possíveis durante a apresentação, deputado. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço. Agradeço a agradecimentos postados pelo Sr. Adriano Santiago do Oliveira e passo a palavra ao Sr. Emílio Nodron Larrovel, professor do Programa de Panejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Dando Ação e coordenador do Laboratório Interdisciplinar do Meio Ambiente da COMPRE da Universidade Federal do Rio de Janeiro para falar sobre energias renováveis, Vossa Senhoria dispende 20 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A satisfação está aqui. E, obviamente, o Brasil é o país das energias renováveis e em 20 minutos não vamos ter tempo de abordá-las todas. como o foco que me foi dado no tema desse encontro foi região nordeste e região norte eu vou me limitar a falar sobre uma energia renovável de grande relevância para a região nordeste que é a energia eólica e depois falar e depois falar sobre uma fonte de energia renovável de grande relevância na região norte que é a hidroeletricidade. Obviamente, no decorrer do debate poderemos explorar outras opções. O Brasil tem também um grande potencial de energia solar como já foi colocado aqui de biomassas e outras formas que poderão vir através de novas tecnologias de valorização dessas fontes. Então, evidentemente, o nosso potencial é muito grande seja em hidroeletricidade como em eólica a gente tem uma participação importante das políticas públicas destacando aqui por exemplo a ação do BNDES no financiamento em parcerias público-privadas nessas tecnologias e depois do programa ProInfa vários desenvolvimentos em energia eólica principalmente como a gente vai ver mas também biomassa e pequenas centrais hidrelétricas foram possíveis. Aqui um rápido panorama o Adriano já mencionou nós temos tomando a geração elétrica somente dados aí de maio de 2012 da ANEL a gente tem uma forte predominância das energias renováveis com 70% de hidroeletricidade 7% de biomassa e a eólica já aparece com um pouco mais de 1% quanto que os combustíveis fósseis mais um pouco de energia nuclear tem menos de 20% na geração total em 2010. Então nós já temos uma matriz energética em particular de geração elétrica limpa mas temos perspectivas de melhorar bastante inclusive esse desempenho graças ao potencial ainda disponível. sabe-se que o Brasil utilizou menos de 20% do seu potencial hidrelétrico a região amazônica como eu mencionei concentra mais de 2 terços do potencial remanescente a ser aproveitado e em matéria de energia eólica nós vamos ver que a região nordeste tem um potencial mais importante e ainda estamos numa fase incipiente do seu desenvolvimento. Os benefícios do uso das energias ditas alternativas ao petróleo energias renováveis vão além de uma maior segurança energética mas também temos benefícios de uma maior sustentabilidade econômica social e ambiental como é altamente já divulgado. Então temos compromissos internacionais inclusive com o desenvolvimento dessas fontes renováveis conforme foi colocado aqui no âmbito da convenção do clima de expansão da base de energia renovável inclusive hidrelétricas e eólicas também e temos também um interesse de promover a cadeia produtiva que é fonte de empregos qualificados para essas energias alternativas que estão sendo colocadas aqui. Então vai além do próprio benefício da geração energética para o campo econômico e social além do ambiental. Falando agora sobre energia eólica que é mais importante como a gente vê desses números em termos de potencial na região nordeste. É claro que esse potencial do Atlas de Energia Eólica do Brasil é bastante subestimado porque ele foi estabelecido com uma tecnologia que hoje já está obsoleta. O desenvolvimento tecnológico da energia eólica em nível mundial graças aos avanços principalmente na tecnologia de turbinas e aeronáuticas foi muito rápido. Então este potencial que está retratado que é o dado que a gente tem mais recente conhecido para o Brasil o potencial de energia eólica por exemplo para torres de aerogeradores com altura de 50 metros. Quanto maior a altura das torres a gente tem condições de capturar mais energia dos ventos. Então hoje a tecnologia já nos propicia torres com até 100 metros de altura. Então certamente esse número do potencial eólico pode ser multiplicado por um fator que muitos analistas estimam ser até o dobro do que a gente tem hoje. E a gente vê aí o destaque da região nordeste em que há também a grande vantagem da complementariedade do regime de ventos com o regime hídrico. é a região em que a gente tem mais vento quando tem menos chuva. Dado que como a gente viu a nossa matriz elétrica é predominantemente hidroelétrica então é justamente no período em que os reservatórios das hidroelétricas estão no nível mais baixo que a gente vai ter mais disponibilidade de vento. Então certamente energia eólica é bem prioritária na região nordeste. bom nós temos uma série de vantagens da energia eólica ela não emite poluentes ela permite justamente um desenvolvimento regional na região nordeste em particular com um grande potencial criação de empregos temos ainda alguns desafios obviamente o fator de capacidade dessas usinas ou seja o tempo em que tem vento na velocidade mínima suficiente para fazer rodar os aerogeradores é bem menor do que numa usina hidroelétrica tem uma ideia a energia eólica nós podemos falar algo dependendo muito do sítio normalmente em média algo entre 10 e 20% já as hidroelétricas 55% então a gente tem um desafio por isso que diferentemente do que se pensava nos anos 70 a energia eólica vem penetrando rapidamente no mundo todo em sistemas conectados a rede não em regiões remotas isoladas porque a própria rede fornece energia para o consumidor quando não há vento para acionar a energia eólica por outro lado os aerogeradores podem injetar energia na rede quando temos um consumo maior na rede então existem alguns impactos ambientais que hoje já estão bem mais equacionados da energia eólica por exemplo a interferência com pássaros hoje com essa nova tecnologia de torres mais altas e aerogeradores com pás com diâmetros mais amplos a gente tem uma superfície muito maior que permite que as pás rodem com uma velocidade menor então com isso não temos mais interferência por exemplo com filtros de aves migratórias que era um problema nos anos 70 por exemplo ainda permanece o problema com os morcegos por uma certa interferência mas no mundo todo o grande problema da energia eólica tem sido em termos ambientais a poluição visual hoje em regiões da Europa a gente tem movimentos ambientalistas de protesto contra a poluição visual causada pelos aerogeradores principalmente áreas rurais o futuro da energia eólica na Europa por exemplo está sendo em plataformas offshore Dinamarca Reino Unido tem liderado essa linha aqui no Brasil nós temos ainda uma situação inicial esse problema ainda não apareceu fortemente é claro que na região nordeste já temos interferência com sítios praias locais turísticos isso tem que ser cuidado mas ainda assim mesmo levando em conta essas restrições temos um potencial extremamente significativo as demais interferências com o meio ambiente são perfeitamente evitadas com precauções como ruído zumbido basta haver uma distância razoável de seres vivos de pessoas e de animais também para evitar impactos ambientais negativos a gente vê aqui a curva impressionante de crescimento da capacidade instalada de energia eólica no Brasil com taxas nos últimos cinco anos impressionantes partindo de um nível muito baixo mas aquele 1% de participação da energia eólica em 2010 na geração elétrica já vai chegar a 6% em 2014 graças a esse crescimento começou é bom que se diga com uma política pública de compra de energia garantida por longo prazo e a tarifas preferenciais o PROINFO e depois através de políticas como índice de nacionalização de 60% aproveitando a crise no mercado internacional atraindo mais fabricantes hoje a gente já tem uma capacidade de instalada de produção de equipamentos eólicos com 11 fabricantes e mesmo quando a gente tinha durante muito tempo tivemos um só fabricante já exportávamos para os países latino-americanos então há também um potencial significativo de exportação de componentes de aerogeradores de equipamentos para países vizinhos a carta dos ventos de 2009 um compromisso em que os governadores do nordeste assinaram a sua vontade política registrando necessidade de incentivar energia eólica no nordeste foi um marco importante para essas políticas públicas e vários incentivos que foram dados algumas exonerações fiscais para facilitar justamente a fabricação dos equipamentos no Brasil foram muito importantes bom aqui a gente vê o número de fabricantes que já temos já 10% da demanda de equipamentos é fabricada no Brasil a demanda mundial a China está liderando como em outros campos essa corrida mas o Brasil tem um potencial muito importante como a gente vê vários fabricantes já se instalaram no país por exemplo no nordeste nós temos fábrica de componentes no complexo de swap é muito importante ter fábricas nas regiões porque esses componentes com essas novas tecnologias de torres muito altas são de grandes portas então até mesmo transporte rodoviário dos equipamentos pode ser um obstáculo então é importante termos fábricas realmente nas regiões em que há o potencial eólico para viabilizar a fabricação e a instalação dos parques eólicos então nós temos aqui o mecanismo de leilões do novo modelo do setor elétrico tem apoiado energias renováveis e a gente vê aqui nos últimos 5 anos um expressivo crescimento da energia eólica começando com o PROINFA aí na cor de tijolos embaixo e depois os novos leilões houve leilões dedicados a energias renováveis e de 2009 para cá e a gente tem um crescimento expressivo e são dados aqui dos nossos colegas do BNDES e obviamente em termos ambientais lembrando que o Adriano colocou há pouco caso a gente não dispusesse das energias renováveis estaríamos emitindo muito mais gases de efeito estufa que tem a quantidade de energia evitada aí pelo bagaço de cana na geração elétrica e pela energia eólica mesmo levando em conta que a energia elétrica no Brasil é de base hidrelétrica ou seja, não economiza muito emissões mas há uma contribuição expressiva que tende a crescer no futuro então algumas lições aprendidas da energia eólica é que graças a um marco legal e regulatório e políticas públicas nós conseguimos parcerias públicas privadas que estão propiciando um crescimento expressivo nos últimos anos dessa fonte com a fabricação dos equipamentos no Brasil inclusive potencial de exportação e temos também algumas dificuldades ainda na conexão dos parques as linhas de transmissão muitas vezes não estão acompanhando essa velocidade de crescimento há muitas vezes atrasos em alguns casos os parques eólicos ficam prontos antes da linha de transmissão que obviamente é um problema e isso tem que ser sanado mas nada que compromete estruturalmente nós temos uma condição excelente para a energia eólica crescer no Brasil e em particular na região nordeste então passar em seguida já estou passando a metade da minha exposição para discutir a questão da energia hidroelétrica na região norte eu queria chamar atenção para um plano recentemente publicado pela agência nacional de águas o plano estratégico de recursos hídricos da bacia amazônica afluentes da margem direita que são justamente os afluentes em que começa agora o aproveitamento hidroelétrico que são mais próximos dos centros de consumo e esse plano tem realmente uma discussão estratégica de grande relevância para compatibilizar a energia hidroelétrica com outros usos dos recursos hídricos e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia aqui está a expansão hidroelétrica prevista como já foi colocado temos uma série de hidroelétricas previstas na Amazônia no plano do Ministério de Minas e Energia feito pela empresa de pesquisa energética de 2012 a 2021 totalizando 35 mil megawatts eu queria chamar atenção para uma bacia estratégica que é a bacia do Tapajós com mais de 16 mil megawatts quase a metade da capacidade da ampliação da capacidade nesse plano decenal além das grandes usinas que já estão em curso no Madeira e no Xingu Santo Antônio em Geral e Belo Monte e temos em seguida a bacia do Tapajós abrangendo aí uma série de usinas então esse plano da margem direita ele está dentro do plano Amazônia sustentável e a ideia é ter um enfoque preventivo a gente precisa aprender a fazer hidrelétricas de outra forma na Amazônia para evitar os impactos ambientais tivemos vários exemplos negativos no passado eu mesmo tive a oportunidade de integrar a Comissão Mundial de Grandes Barragens que foi uma espécie de comissão que se debruçou sobre as lições aprendidas com esses grandes empreendimentos foi constituída paritariamente pelo Banco Mundial e pela União Internacional de Conservação da Natureza nós coordenamos um estudo de caso latino-americano que foi sobre a usina de Itucuruí a usina de Itucuruí como todos sabem teve impactos muito importantes fez parte de uma primeira safra de usinas que englobou também Balbina Samuel de impactos ambientais muito importantes temos agora uma segunda safra de usinas com reservatórios bem menores utilizando turbinas Bulbo Santo Antônio e Geral Belo Monte e está sendo anunciada agora uma terceira safra tecnológica se as usinas plataformas justamente na bacia do Tapajós e a ideia é que se tenha a preocupação da sustentabilidade desses empreendimentos desde a sua concepção agora num patamar bem mais elevado agora existem uma série de questões ambientais delicadas na região amazônica não vou repetir todos conhecemos vou passar mais rapidamente meu tempo está se esgotando quantidade de unidades de conservação de terras indígenas é muito grande eu queria chamar a atenção sobre quatro grandes conflitos da construção de hidroelétricas na Amazônia com a expansão da fronteira agropecuária com atividade mineradora e com o setor aquaviária o expositor que vai vir logo depois vai falar sobre a parte de transporte já foi colocado pela deputada Janete Campiberida a importância do transporte hidroviário na Amazônia então diferentemente do que aconteceu em outras regiões do Brasil aqui na região sudeste a gente tem várias hidrovias que foram interrompidas com as hidroelétricas que foram feitas nos anos 70 nos anos 60 não previam inclusas etc existe uma série de fatores que não podemos repetir temos que aprender essas lições do passado e é um grande desafio planejar hidroelétricas de uma forma sustentável e particularmente compatível com as hidrovias na Amazônia na Bacia do Tapajós vai se necessário sincronizar esses dois planejamentos setoriais de energia e de transporte hidroviárias existem já várias recomendações da ANA para a inclusão de eclusas no Tapajós e no Telespires outro rio da mesma Bacia e existe também a agropecuária naturalmente e a expansão dos núcleos urbanos o fluxo migratório causado pelas grandes obras independentemente se é uma hidrelétrica ou algum outro polo industrial o afluxo de migrantes é muito grande em busca de empregos estatisticamente na época dos anos 70 as grandes hidrelétricas os barrageiros constituíam um aporte de cerca de 5 famílias para cada posto de trabalho criado no canteiro de obras nós vimos alguns problemas nos canteiros de obras nas recentes usinas de madeira e em Belo Monte também então esse é um outro problema importante do choque de infraestrutura que os municípios recebem municípios muitas vezes um grau de desenvolvimento de uma infraestrutura carente então o poder público tem que atentar para isso tem que haver um planejamento extremamente atento para que os impactos locais negativos sejam neutralizados se possa ao contrário realmente maximizar os benefícios para a população local não se trata de desenvolver o potencial da Amazônia para os centros de consumo do sul e sudeste apenas mas antes mais nada prioritariamente para a população da região então essas bacias não só do madeira do Xingu mas eu queria chamar a atenção do Tapajós em particular esse conceito de usina plataforma ele visa justamente como numa plataforma de petróleo o transporte dos equipamentos por helicóptero abrindo o mínimo de plareiras no local sem estradas de acesso de forma a que não haja a abertura de vias para a entrada das forças que depois vão induzir o desmatamento então é fundamental pensar na bacia do Tapajós uma estratégia nesse sentido e que a gente chegue realmente a uma outra concepção de aproveitamento do potencial hidroelétrico acreditamos que a bacia do Tapajós vai ser uma estratégia justamente por esse papel chave de mostrar a viabilidade de um novo paradigma caso esse paradigma se concretize caso a gente consiga superar esse desafio que não vai ser fácil aí estará aberta a via realmente para a gente poder usufruir de um potencial hidrelétrico com seus benefícios para o desenvolvimento da região e também para o país como um todo inclusive permitindo a nossa matriz energética permanecer renovável e evitar as termoelétricas a combustíveis fósseis e os riscos da tecnologia nuclear ainda não completamente equacionados muito obrigado agradeço agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Emílio Lebre Larrover e passo a palavra ao senhor Valtair Vieira Machado coordenador do programa de pós-graduação da faculdade de tecnologia da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do projeto transporte hidroviário e construção naval na Amazônia para falar sobre malha de transporte O senhor tem a palavra O senhor tem a palavra por 20 minutos o tempo aí é importante mas antes eu quero anunciar quero registrar em plenária a presença da professora Maria das Graças Silva vice-reitora da Universidade do Estado do Pará e do doutor Mário Brasil Xavier diretor de orçamento e planejamento da UEPA e do doutor Silas Mochiute diretor-geral da Embrapa do Estado do Amapá ainda do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da oitava região com a palavra o senhor Altair faz favor boa tarde a todos a todas deputada Janete os nossos agradecimentos pela gentileza do convite é para nós uma honra participar nessa casa e quero cumprimentar os meus colegas de mesa Adriano Ricardo Padilha doutor Emílio Neve e o Sérgio Leitão e endereçar um assunto de extrema relevância para o desenvolvimento do Brasil e vou justificar porque o desenvolvimento do Brasil porque a região amazônica já tem sido decantada felizmente como solução e menos como problema para o país e de antemão já quero me desculpar o excesso de imagens mas acreditamos que as vezes as imagens falam mais densamente do que as palavras então vou passar uma série de imagens e vamos tentar contribuir para a compreensão desse fator extremamente que julgamos extremamente importante para o nosso desenvolvimento especialmente dessa região que vou redefinir aqui com a devida vênia o tema que a mim foi sugerido foi a malha de transportes adequada sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional o norte brasileiro apresenta desafios ao seu desenvolvimento aí coletamos algumas imagens para mostrar o tamanho do desafio da sua potencialidade parecem brinquedos num mar de oportunidades mas é assim mesmo que vemos e se encaramos dessa forma teremos melhores chances de convivermos com os desafios e aí tive a perpetuância de dividir o Brasil em duas metades a metade de cima um pouco maior do que a de baixo se me perdoem mas e passei aleatoriamente essa linha e fui buscar essa imagem lá no conselho nacional de trânsito de transporte para evidenciar o que nós queremos falar mas aí também peguei emprestado algumas preocupações a cobiça em gerência internacionais é retórico ou realidade? a gente já vem ouvindo falar sobre isso e a cobiça sobre a Amazônia não é novidade já data de séculos mas algumas frases nos inquietam porque partiram são públicas foram coletadas da mídia e vindo de pessoas que deveriam ter um pouco mais de cuidado com a forma que falam ou se não tem é porque então realmente revelam uma preocupação no mínimo descabida a Amazônia é um patrimônio da humanidade concordo a posse dessa imensa área pelo Brasil Venezuela Peru Colômbia Equador é meramente circunstancial aí já temos dúvidas o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia François Mitterrand que Deus o tenha a Amazônia e as outras florestas tropicais do planeta deveriam ser consideradas bens públicos mundiais e submetidas a gestão coletiva ou seja gestão da comunidade internacional Pascal Lamy presidente da OMC em 2005 ao contrário do que os brasileiros pensam a Amazônia não é deles mas de todos nós Alberto Al Gore pois é pode ser brincadeira pode ser uma palavra sem pretensão mas aí está a realidade esse é o desafio que nós temos que enfrentar esse é um trecho da 319 mas é um trecho de qualquer uma das estradas que nós temos por lá e tem um eixo único que eu consegui salientar e trazer que é a BR-230 que é a Transamazônica que para alguns é uma miragem para outros uma peça importante do desenvolvimento trouxe problemas trouxe soluções enfim algo que nós precisamos discutir e aí o jeitinho de trafegar mais na Amazônia que esse é o Rio Purus dá para se notar a dificuldade de transporte nessa região o assunto já tem sido pensado o processo de integração os eixos multimodais de logística que foram elaborados ou pelo menos propostos no âmbito do programa do protocolo de integração o ISSA os que nos interessam no caso são esse esse eixo azul que é o eixo amazônico esse eixo que eu estou chamando nós estamos está sendo chamado de Terú-Bolívia-Brasil que vai ser muito importante para o que nós vamos discutir e esse eixo meio indefinido aqui que está sendo chamado de o eixo interoceânico central na realidade está como eu salientei na metade de cima do Brasil que nós estamos querendo entrar a localização dos principais portos exportadores do Brasil em relação às áreas de produção estão como se verifica já a única novidade que se pode apontar que é o porto de Suap que está ali eu não tinha o que fazer eu botei uma setinha só para não deixar de registrar a importância que esse porto tem assumido e já que estamos falando da parte da parte norte que é a metade de cima do Brasil o nordeste está nessa parte que eu estou chamando de norte essa também é uma imagem já conhecida a comparação dos meios de transporte e as vantagens de um sobre o outro e como nós estamos falando de Amazônia com uma frequência muito grande de barcaças vamos comparar então com as barcaças uma barcaça de 1500 toneladas equivale a 15 vagões de trem de 100 toneladas e que por sua vez corresponde a 53 caminhões de 28 toneladas colocando todos os caminhões em uma linha está de uma forma um pouco exagerada 10 quilômetros é porque tem que guardar um mínimo de distância se fizermos 20 metros entre um e outro a gente chega nesse número sem muita dificuldade portanto transportar por barcaça é algo extremamente vantajoso essa é a matriz de transporte no Brasil e nós estamos comparando com duas grandes nações onde o transporte é fundamental nos seus desenvolvimentos e aí a gente percebe algumas distorções no Brasil no Brasil o transporte rodoviário representa 66% em 2007 hoje um pouco menos 61% está muito grande ainda os americanos transportam cerca de 20 e poucos por cento por rodoviário 30 e poucos ferroviário enfim veja a nossa comparação nós temos uma distorção que já foi bem pior hoje já está um pouco melhor os russos eles transportam quase tudo por ferroviário mas também eles não tem rios então não tem não tem muito o que esperar diferente disso então há um espaço enorme para crescermos para desenvolvermos aqui no espaço no transporte aquaviário e no transporte do toviário que é um pouco sofisticado ainda para conversar falarmos sobre o assunto a gente pode endereçar em um outro momento esse aí é um dado que é colhido pela SUFRAMA na Amazônia nós observamos em termos de valor financeiro um grande volume de recursos ou seja de bens de riquezas transportados por via marítima e a refluvial está ali pequenininha porque são exatamente os materiais de baixo valor agregado que é a carga geral transportada para o interior do estado e esse número com certeza está subestimado porque se trata de trocas que não estão sobre a égide da SUFRAMA que envolve mais as trocas interestaduais internacionais enfim o eixo que nós estamos chamando a atenção principalmente é esse eixo o eixo amazônico envolvendo toda essa região do Peru essa parte da Bolívia e da Colômbia e passando pelo Brasil que é na realidade o Rio Amazonas e o outro eixo que a gente vai dar um pouco de atenção porque ele é extremamente importante para o que pretendemos discutir a respeito da logística naquela região e para não deixar de mencionar o Nordia já que eu tenho essa obrigação também eu coloquei alguns eixos mas são eixos rodoferroviários que já estão tecnologicamente já não tem muito o que discutir já são bem estabelecidos só tem o que fazer então a gente já sabe mais ou menos o que fazer se voltarmos para aquela primeira imagem que mostrei da logística dos eixos nós veremos todos os eixos carrilhando para o sul quando na realidade nós temos todo um potencial de desenvolvimento indo para o Norte de lá para as exportações para a Europa Estados Unidos enfim queria aqui mencionar lembrar um pouquinho a menção que foi feita pelo colega que me antecedeu o Emílio sobre as hidrelétricas de Santo Antônio e Giral e a hidrelétrica de Guajarac que por ser uma binacional ainda em perspectiva não foi mencionada mas enfim e é uma quarta totalmente no âmbito da Bolívia que é a Cachoeira Esperança mas que ainda não foi nenhuma iniciativa foi tomada mas o que é interessante se perceber e é o que eu gostaria de comentar é que embora as exclusas foram pensadas elas não foram sequer consideradas para a construção das hidrelétricas elas estão portanto fora do de questionamento por enquanto o que é um equívoco na nossa opinião peguei esse brinquedinho emprestado do DENIT só para mostrar como funcionam essas coisas isso é uma imagem já bastante conhecida também mas vale para ilustrar o que nós estamos querendo dizer com as hidrelétricas nós interrompemos esse processo se não construímos as reclusas e o que poderia ou que deveria ser uma grande solução para a região passa agora a ser um problema ou seja as hidrelétricas estão bloqueando o caminho que é muito mais barato muito mais eficiente e bem mais extremamente importante para o desenvolvimento da região aquela região mencionada ali da Bolívia e do norte do Mato Grosso enfim é uma região de produção de grãos e foram feitos alguns estudos liderados por alguns colegas da COP e que nós chegamos à conclusão de que em 2030 a produção de soja do país deverá estar multiplicada por dois e todo um contexto de investimentos vão estar atrelados a isso e de riquezas também e por onde vai sair essa riqueza se o transporte é basicamente por caminhões até os portos do centro-sul esse processo tem que ser transportado pelas hidrovias o transporte hidroviário é um décimo do preço do transporte rodoviário por que insistirmos nesse tipo de transporte ou melhor por que bloquearmos o desenvolvimento das hidrovias que é a vocação natural da região esses são tipos de transporte que é percebido nessa região no que se refere ao transporte de cargas as hidrovias dessa região são utilizados pela navegação interior estadual e interestadual pela cabotagem e pelo longo curso porque na embocadura do rio Amazonas existe a possibilidade de um calado de 12 metros que é limitante mas é bastante é o suficiente para acomodar embarcação de qualquer tipo panamax portanto é extremamente vantajoso sua importância para a sociedade é evidente principalmente devido a precariedade da malha rodoviária e ferroviária nessa região o que a torna imprescindível para o abastecimento da cidade da região entre as quais se destacam grandes cidades como é o caso de Manaus e o seu polo industrial a hidrovias se mostra fundamental para o comércio exterior ao se verificar as grandes quantidades de bauxita minério há um elenco de produtos que podem ser transportados por esse modal portanto sob o primo da logística nacional as hidrovias do norte ocupam posição estratégica na medida em que suas águas cortam transversalmente essa região conectando o centro-oeste do rio Madeira Tapajós Tocantins enfim com os mercados europeus e norte-americanos com vantagens em relação aos portos no sul do país e ainda verificando a possibilidade da interligação via hidrovia do Solimões para a conexão com o Pacífico e dali para em direção à Ásia e para dar suporte a tudo isso o governo do estado do Amazonas está implementando a instalação de um polo naval de construção naval é uma das tendências naturais da região e a proposta está se girando em torno do desenvolvimento do arranjo produtivo local dentro dessa lógica unindo um arranjo já existente de construção naval e também de hidroviário é um projeto bastante grande arrojado envolvendo a instalação de várias indústrias inclusive de grande porte e movendo para lá todos os pequenos e médios estaleiros que hoje já estão em operação as áreas de investimento desse polo são uma orla de 35 km abaixo do conhecido encontro das águas e se pretende lá instalar toda a cadeia produtiva possível da indústria naval grandes um mega terminal também de cargas enfim e também um parceiro importante que é a atividade militar voltada à segurança de toda aquela região essa é a área à esquerda nós vemos a cidade de Manaus essa região central é uma área que pertence ao exército e é utilizado por programas mundialmente conhecidos de treinamento em selva enfim é também pensado toda o complexo da plataforma logística com aeroportos industriais militares enfim é um sistema logístico já numa concepção mais mais moderna e como falei um mega terminal também num contexto de condomínio portuário envolvendo construção de balsas portos enfim todo um complexo nessa direção é um parque tecnológico sustentável também com toda geração de conhecimento nessa área para que isso tenha uma chance de sucesso nós levantamos os gargalos do processo os gargalos de infraestrutura qualificação enfim todas as limitas do processo quando ainda ministro de ciência e tecnologia foi visitado o ministro Aloysio Mercadante e nesta época ele prometeu apoio que nós estamos trabalhando para que isso aconteça e nesse trabalho foi discutido com ele tinha a proposta de formar um batalhão de pessoas com toda a especialização necessária e isso obviamente requer um programa de gestão para esse processo para que ele seja bastante eficiente e esse processo obviamente vai causar impactos relevantes impactos econômicos relevantes como aumento de receita geração de negócios enfim toda uma movimentação econômica nessa em torno dessa iniciativa e obviamente impactos sociais relevantes atendimento a mão de obra já existente enfim todos esses programas de inserção social podem ser e todo esse processo na verdade foi pensado foi conseguido através de um projeto financiado pelo fundo da marinha mercante que deu origem a boa parte de todos esses estudos que é o projeto TECNA transporte hidroviário e construção naval na Amazônia e ele teve um propósito de fortalecer a atividade de geração de conhecimento e de diagnóstico da região e ele visou transporte passageiro de carga de indústria naval enfim articulação de todo o setor e aí a gente passa a mostrar algumas imagens que foram conseguidas com esse processo a área alcançada foi essa que os basicamente as linhas troncais que foram estudadas é Manaus Porto Velho Manaus Tabatinga Santarém Manaus Belém Belém Macapá Belém Santarém Macapá Santarém foram observados a matriz traçados a matriz de origem destino número de embarcações tempo de espera ou seja todos os indicadores os parâmetros envolvidos nessa atividade quanto ao perfil da frota tempo material tipo de casco enfim tudo isso foi levantado o perfil também dos operadores dos armadores o perfil dos terminais se é que a gente pode chamar isso de um terminal mas enfim foram pesquisados vários portos na cidade de Belém Macapá Santarém enfim toda a estrutura relevante envolvida no transporte de um viário foi analisado isso é uma amostra de uma operação foram pesquisados 10 mil pessoas 372 mil pessoas foram encontradas viajando no ano de 2006 e uma projeção de 440 mil pessoas trafegando nessa região em 2011 medida confirmada e até mesmo superada a realidade dos bastidores desses terminais no entanto é essa que nós estamos mostrando não é nada agradável e vários problemas de desorganização do setor foram encontrados ou seja descumprimento de horários muito tempo de espera divergência de dados da capitania de poços enfim todo um elenco de dificuldades foi levantado e com isso permitimos fazer o planejamento adequado para essa iniciativa que foi proposta aí o perfil 90% das pessoas reclamando do tempo de espera 80% reclamando da segurança enfim de fato o transporte é muito importante mas ele requer uma atenção fantástica esse é o tipo de acomodação mais comum nas embarcações as pessoas são praticamente amontoadas em redes e elas enfim quanto aos terminais de carga foram verificadas verificados o fluxo de carga serviço de longo curso enfim também no que diz respeito ao transporte de cargas que é fundamental para a região foram verificados vários as irregularidades o nível de irregularidade dessas operações enfim é uma sequência de dados levantados e que passaram a fazer parte desse acervo de conhecimentos que até então não se tinha conseguido catalogar e foi a partir dessa catalogação dessas informações que portanto a proposta pode ser levada ao governador do Omar Aziz e que decidiu pela implantação do processo portanto nós pudemos colaborar contribuir com o processo fizemos também um levantamento da infraestrutura dos estaleiros na região temos aqui todos os dados para que sirva como um documento de referência caso seja necessário e algumas imagens dos produtos que já são possíveis de serem construídos lá todos esses produtos foram construídos na região por estaleiros daquela região algumas imagens de alguns desses estaleiros mostrando um certo nível de automação mas tremendamente insuficientes para uma competição em nível internacional e o que requer portanto um preparo uma melhor adequação do empresariado sobre esse tipo de atividade e mostrando também que o problema nosso não é só nosso é um problema muito comum a todo o Brasil 25% dos nossos problemas se refere a montagem de blocos ou seja nós não sabemos produzir em escala tão competitiva quanto a Coreia quanto até sabendo mas não conseguimos ainda fazer são gargalos que precisamos superar e não é só o Amazonas isso são dados do Brasil e também dados simples como puxar tubulação dentro de navio parece coisa simples mas é extremamente importante e é um problema sim então formar com que perfil formais pessoal foram feitos algumas iniciativas programas de doutorado consorciado com outras instituições como por exemplo a COP foram realizados e vários projetos saíram dessas iniciativas eu mantive aqui apenas para referência como já disse e alguns esforços institucionais também já foram feitos a criação desse núcleo de transporte de construção naval em consórcio com a COP é uma instituição interinstitucional a criação de cursos de engenharia naval na Universidade Federal na sua unidade em Itacoatiara também na Universidade do Estado do Amazonas e cursos em outras instituições nós não talvez precisamos chegar a esse nível de sofisticação um viaduto de embarcações mas a tecnologia existe e nós podemos ser eficientes nós podemos usar o conhecimento e sermos competitivos e usarmos essa ferramenta desse transporte tão importante tão mais barato do que o que nós temos usado como um fator de competitividade em desenvolvimento da região sem transporte de energia não há desenvolvimento muito obrigado agradeço o seu esclarecimento prestado pelo senhor Baltair Vieira Machado e convido para fazer o uso da palavra o senhor Sérgio Leitão diretor de políticas públicas da organização não governamental Greenpeace para falar sobre opções de energia e transporte adequadas a um projeto de sustentabilidade para as regiões norte e nordeste experiências exitosas boa tarde boa tarde deputada Janete primeiro em nome do Greenpeace eu queria dizer da felicidade de reencontrá-la no parlamento nessa câmara dos deputados a senhora que sempre devia ter estado aqui e cujo trabalho no Amapá sempre foi fundamental para a defesa não só do social mas também da questão ambiental então em primeiro lugar é dizer da nossa felicidade por reencontrá-la sentada nessa cadeira presidindo esse trabalho nós estamos falando sobre energia na Amazônia e eu acho que é importante a gente destacar aquilo que eu chamaria das oportunidades perdidas de fazer o certo e fazer o certo do modo certo porque no Brasil infelizmente a gente faz o errado e o que é pior faz o errado da forma pior possível nós temos por exemplo na Amazônia um potencial daquilo que se chama de bioeletricidade que é completamente desperdiçado vira simplesmente fumaça nas madeireiras que deixam de aproveitar todo o resíduo da madeira que poderia estar gerando energia de uma forma correta sustentável inclusive concretos de carbono com rendimentos aos seus proprietários da madeireira é o exemplo da mil madeireira no município de Itacoatiara que infelizmente não se conseguiu ainda transformar em política pública então esse é o primeiro exemplo deputado de uma situação que nós deveríamos perguntar porque que isso não se materializa num exemplo a ser seguido por várias prefeituras por vários governos estaduais e porque que isso do ponto de vista do governo federal não é um incentivo para que esse tipo de geração possa acontecer o segundo é os lixões nós temos hoje uma população amazônica de mais de 20 milhões de habitantes com grandes cidades é o caso por exemplo de Manaus que infelizmente padece do problema de todas as grandes cidades brasileiras que são lixões a céu aberto que pela nova lei da política de resíduos sólidos tem que acabar até o ano de 2014 e que poderiam estar aproveitando esses lixões para gerar energia fazer a utilização do metano para a produção da energia também com crédito de carbono é o exemplo do que foi feito em São Paulo no Aterro Bandeirante então isso é uma política que vai fazer aquele famoso ganha-ganha você elimina os lixões produz energia não faz o metano ficar uma coisa perigosa como é em todo o país e você vai gerar energia a um custo muito mais barato a terceira questão é que na Amazônia se cresce muito a produção por exemplo das oleaginosas notadamente a palma esta palma também tem um potencial grande de geração de energia você tem uma grande empresa como é o caso da Agropauma que poderia se estar fazendo isso para a geração de energia então dou três exemplos aqui do ponto de vista daquilo que a gente chama de biomassa ou bioeletricidade que são completamente desperdiçadas e que no plano na proposta recente do plano decenal de energia no período de dez anos que vai até 2020 não mereceram nenhum grande destaque um outro aspecto que é importante destacar é sol sol a Amazônia embora não tenha o mesmo potencial de incidência solar que tem o Nordeste tem um potencial muito grande basta que a gente diga que no país inteiro se a gente pegar uma área menor do que o estado de Curitiba a gente tem um potencial para iluminar esse país todo todo esse potencial solar na Amazônia para beneficiar aquelas comunidades isoladas que até hoje ficam dependentes da geração feita por geradores a óleo diesel poderia ser a sua garantia de independência mas isso completamente ficou à margem de qualquer consideração aliás no plano decenal de energia a grande ausência a grande ausência é o sol parece que o governo federal desconhece que a gente vive num país tropical abençoado por Deus pelo lema do governo nós moramos num país abençoado pelo óleo diesel ou banhado ou imerso em óleo diesel e a terceira questão vento o professor Emilio destacou também a questão do potencial eólico no nordeste e no norte do país mas apenas no norte me permita recorrer aqui aos dados dele ele chegou a citar um potencial na casa de 12,8 gigawatts isso pegando as torres apenas de 50 metros se a gente dobrar essas torres que já é a moderna tecnologia isso vai logicamente para alguma coisa em torno de 24 a 25 megawatts então nós temos um potencial imenso também nessa área de eólica no caso da solar também é importante a gente destacar as cidades podem ser um aliado extremamente rico do ponto de vista de geração porque nós já temos uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica permitindo que você possa ter dois medidores na sua casa o medidor vai calcular quanto você consumiu e um outro se você tem um painel fotovoltaico quanto você gerou e você faz o balanço essa previsão já existe na legislação vocês imaginam o que seria isso em todas as capitais do norte e nordeste do Brasil dando ao cidadão o poder de produzir sua própria energia eu vou repetir dando ao cidadão o poder de produzir sua própria energia então esse potencial enorme 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 simplesmente ficou inteiramente desconsiderado no plano decenal de energia e aí nos cabe perguntar por que o que que acontece que um potencial desse tipo fica completamente desconsiderado e aí a gente começa a ler o plano e vai entender o que que está acontecendo do ponto de vista da prioridade o que que é a prioridade prioridade onde a gente investe dinheiro prioridade onde o orçamento público se destina para fazer a concepção dos objetivos governamentais aonde está indo o dinheiro sigam o dinheiro o dinheiro está indo para o petróleo o Brasil sai com uma previsão de 649 bilhões para alguma coisa em torno de 730 bilhões investindo em pré-sal 730 bilhões o Brasil diminuiu de 90 bilhões para 60 bilhões o investimento em biomassa para a produção de etanol o que que está acontecendo hoje como resultado desse tipo de política apenas duas dois estados nessa imensa federação brasileira é mais rentável abastecer o carro com etanol dois estados então somente e o que que está acontecendo os jornais de ontem do Brasil inteiro traziam a notícia de que existe um risco de desabastecimento de gasolina porque o consumo de gasolina cresceu na margem de mais de 30% e o Brasil além de ter que importar corre o risco de no final do ano não ter gasolina para todo mundo se abastecer na bomba do posto da esquina então que política energética é essa que faz com que aquilo que era a razão de um orgulho nacional que nós havíamos herdado inclusive de um planejamento autoritário hoje simplesmente desaparece num mar de recursos destinados para fazer um investimento que o governo não consegue dizer se é viável se vai ter retorno enquanto o tempo ele se viabiliza que é o investimento do pré-sal ou seja nós vamos gastar 6,730 bilhões num investimento que a gente não sabe se viabiliza e em quanto tempo se viabiliza então estou dando aqui três pequenos exemplos deputada Janete questão solar em todas as grandes cidades do nordeste em todas as grandes cidades do norte do país esse potencial imenso de geração de energia e o que é melhor beneficiando a população os lixões porque a gente resolve a praga dos lixões e ao mesmo tempo gera energia e ainda recebe crédito de carbono é o exemplo de São Paulo que é uma cidade que é rica mas que sabe ganhar dinheiro e por isso é que é rica e o terceiro exemplo que é esse imenso potencial de biomassa que é desperdiçado queimado simplesmente vira fumaça cinza nas grandes madeireiras amazônicas e estou chamando atenção para a questão do que é o investimento hoje privilegiado do ponto de vista das atenções do governo ou seja nós estamos direcionando todo o recurso do país para fazer um investimento no combustível do passado nós não estamos fazendo transição tecnológica nós não estamos fazendo investimento em tecnologia nós abandonamos inclusive aquela tecnologia que a gente havia desenvolvido nós estamos inclusive ameaçando o carro flex de morte porque simplesmente hoje todo mundo compra o carro flex por um mero reflexo mas a partir do momento que as pessoas entenderam que não faz mais a menor diferença abandonarão e isso tudo não é discutido pelo governo pela sociedade pelo congresso e essas grandes questões precisam ser trazidas à tona e aí me lembra uma fala feita aqui pelo professor Emílio da questão da retomada da construção de grandes hidrelétricas na Amazônia esse debate hoje aqui acontece talvez por um acaso mas numa data simbólica ontem se completou 30 anos 30 anos da inauguração da hidrelétrica de Itaipu no dia 5 de outubro do ano de 1982 uma solenidade que reuniu dois ditadores o presidente do Paraguai Alfredo Stroessner e o presidente do Brasil general João Batista Figueiredo o último da ditadura militar e aquela hidrelétrica foi um marco de tudo de ruim que se tem em planejamento estatal autoritário sem discussão com a sociedade afetou a vida de milhares de agricultores foi a base infelizmente inclusive do surgimento do movimento dos sem terra não porque o movimento em si seja ruim porque a situação que despropiciou o surgimento é ruim e a gente não deveria mais ter porque seria bom que o país tivesse terra para todo mundo matou o salto de sete quedas destruiu o rio Paraná que hoje é uma espécie não é um rio mais como aquilo que a gente entende o rio na sua preservação da sua biodiversidade e agora quando a gente deveria estar comemorando no sentido do que é comemorar com todas as aspas possíveis esse aniversário dizendo o seguinte isso não vai mais se repetir nós não vamos discutir mais como é possível fazer hidrelétrica na Amazônia não a gente vai tomar uma decisão de não mais fazer porque não existe base para se fazer hidrelétrica na Amazônia que não seja do modo autoritário não existe base para se fazer hidrelétrica na Amazônia que não seja destruindo o meio ambiente não existe base para se fazer hidrelétrica na Amazônia que não seja afetando a vida de milhares de agricultores o pressuposto é o autoritarismo então esta é a pergunta que a gente deveria estar fazendo até porque os dados todos demonstram que elas não são necessárias o país não precisa o país não tem inclusive legitimidade sequer para exigir isso dos Amazonas em termos de espécie de oferta de sacrifício porque um país que tem entre aqueles que integram o G20 são 20 países o Brasil tem o segundo pior desempenho em termos de eficiência energética o segundo pior desempenho o Brasil só ganha de quem de quem da Arábia Saudita ora Arábia Saudita não é exemplo de necessidade de economizar energia nós perdemos de todos os países desenvolvidos e ricos todos todos e nós vamos agora inventar de novo o argumento do Brasil o ano e o deixe para poder passar o trator por cima das comunidades amazônicas e construir a época por cima das suas cabeças das suas vidas destruindo seus projetos de futuro a pergunta não é mais como fazer até porque professor Emílio e aí me desculpe se por acaso a minha veemência é romper a fronteira da educação plataforma 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 se plataforma não afetasse Macaé não tinha problema nenhum o que é uma plataforma de petróleo é uma coisa que está muito longe e que não deveria trazer prejuízo nenhum em várias cidades daquela região dos lagos o que se menos viu foi progresso se pode ter muita riqueza mas isso não significa progresso significa concentração significa prostituição significa violência significa tráfico de drogas que é isso que recebe a Amazônia hoje é isso que a Amazônia recebe hoje é isso que está recebendo a Altamira não é progresso quando o país tem alternativas coloquem o problema do Brasil ame ou deixe ou da ida elétrica será feita ou não será feita quando o país não tiver alternativa mas ele tem várias e inúmeras como aqui ficou dito e demonstrado por fim dito todas essas sugestões deputada Janete que são sugestões plenamente aplicáveis para um roteiro de ações na Amazônia roteiro para os prefeitos para os governadores é preciso que a gente possa dizer só para dar um exemplo que o plano decenal de energia que prevê a construção de 34 novas hidrelétricas emudando 6.456 km² vai inundar um território equivalente a 10 capitais brasileiras 10 somadas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Goiânia Porto Alegre Curitiba Florianópolis Fortaleza Recife e Maceió eu vou repetir são 10 capitais que vão ficar equivalente debaixo d'águas São Paulo Rio Belo Horizonte Goiânia Porto Alegre Curitiba Florianópolis Fortaleza Recife e Maceió E aí eu vou entrar por fim numa última questão que me parece que é fundamental Transporte O presidente Dilma lançou alguma coisa de um mês atrás o seu plano de infraestrutura investimento inicial de 133 bilhões para construção de ferrovias e rodovias numa linda solenidade no Palácio do Planalto onde estavam todos aqueles interessados todos os interessados estavam lá os empresários aqueles que ganharam dinheiro aqueles que construirão os prejudicados não foram convidados porque essa é a tradição brasileira os prejudicados nunca são convidados nem antes nem durante nem depois e o que é pior hoje tal como na ditadura nem sequer o direito de reclamar se pode mais otorgá-los não é mais dado o direito da reclamação a reclamação atrapalha o progresso a reclamação impede o país de ser uma grande nação a reclamação é uma aliança espúria com interesses internacionais que querem prejudicar o país de alcançar seu desenvolvimento isso num país que hoje discute aqui neste congresso liberar a venda de terras para estrangeiros isso num país que não tem o menor problema em alianar todas as suas grandes empresas ao capital internacional isso num país que não consegue aprender com os Estados Unidos que tem lá uma comissão que diz se determinado investimento pode ou não ser feito e isso lá não é considerado antinacional pelo contrário é defesa do interesse nacional e aí nós vamos ver mais uma vez o filme como vimos na década de 70 da construção de rodovias sem planejamento sem discussão com a sociedade se falou aqui do caso da BR-163 a BR-163 quando se anunciou seu asfaltamento no governo na primeira edição do governo Lula se criou um plano BR-163 sustentável ministra Marina Silva e ministro Ciro Gomes fizeram uma comissão porque quando houve o anúncio do plano explodiu o desnumento foi ali que se matou a irmã Dorothy a morte da irmã Dorothy tem a ver diretamente com o anúncio do asfaltamento da estrada e com a grilagem que se segue aos planos descuidados do governo brasileiro o que foi feito desse plano? quem sabe do plano? quem sabe dos recursos do plano? os recursos do plano foram tirados do ministério do transporte aliás o ministério do transporte tirou os recursos da BR-163 e transferiu para começar o asfaltamento da Manaus Porto Velho sem nenhum cuidado sem nenhuma responsabilidade sem nenhuma prestação de contas dando-se o plano dando-se a responsabilidade dando-se qualquer coisa é assim que a gente faz esse é o intransitivo da transição brasileira da nossa democracia ela não consegue ser democrática nunca ela tem um viço e uma base autoritária que não lhe permite conversar com os pobres de pé de igualdade nunca chamar para conversar sobre o planejamento chamar para discutir alternativas mas não faz parte porque o projeto é um plano é aquela assinatura que vem dada você quer você não quer ferrovia vamos discutir se é uma alternativa viável os tais pontos singulares que permite uma menor pressão sobre o território não está em consideração tem um pacote fechado quem fez quem ordenou quem construiu quem planejou quem está estudando a viabilidade técnica como é que se sabe que a mesma empresa de planejamento que está investigando do ponto de vista do impacto ambiental não é ligada à empresa que está construindo qual o grau de isenção não se sabe e aí mais uma vez o licenciamento ambiental é o culpado ontem no jornal uma entrevista do presidente do IBAMA falando das mudanças das regras do licenciamento todo presidente da república depois da ditadura só faz uma única coisa reclamar de que o licenciamento ambiental atrapalha o progresso do país a ditadura fez a lei mas não cumpria porque não precisava a democracia destrói a lei porque não tem coragem de cumpri-la esse é o nosso anátema essa é a nossa tradição é o nosso paradigma a democracia se destrói a lei assim se fez com o Código Florestal na hora que era para cumprir a gente vai destruir porque a gente não consegue fazer cumprir e agora mais uma vez vamos reeditar de novo o massacre sobre o licenciamento não se dá condições aos órgãos de fiscalizar não se dá estrutura para que ele seja cumprido portanto a solução é destruir então essa questão do transporte coloca uma situação concreta que é a completa desigualdade entre os setores sociais e os grandes setores da vida nacional que encontram sim seus espaços de recepção no poder que encontram sim suas caixas de ressonância que encontram sim seus pontos de diálogo que tem sim acesso a informações que a sociedade não tem tem inclusive o convite e o crachá para entrar no Palácio do Planalto com a solenidade o povo não é convidado o povo fica do lado de fora e ele está reclamando então essa é a grande questão deputada Janete que a gente precisa discutir no momento em que o Brasil vai de novo e é bom que a gente diga isso é bom o país crescer ninguém aqui é contra o crescimento ninguém é contra a renda eu tenho duas filhas elas vão para a universidade eu quero que elas tenham emprego mas eu não posso aceitar que esse emprego ou essa qualidade de vida repita o mesmo padrão da década de 70 tem que ser diferente tem que ser diferente qualitativamente diferente democraticamente diferente e aí só para terminar para não exceder meu tempo eu queria dizer que eu concordo com o Valtair em relação ao repúdio que ele faz a frase do Mitterrand eu acho até que o Mitterrand deve estar no inferno por ter dito isso e é melhor que ele esteja lá porque como todo bom cristão eu fui ensinado a acreditar que tem céu e inferno justamente para isso céu para beneficiar e inferno para castigar portanto é bom que ele esteja lá e purgue o seu pecado passando uma boa temporada mas eu queria também dizer a gente precisa entender que quando a gente fala que a Amazônia não é de todos a gente também precisa entender que ela não é só dos brasileiros porque a gente comete o pecado de entender de falar da Amazônia só como nossa a gente não diz que ela é dos venezuelanos dos colombianos dos equatorianos dos bolivianos e o Brasil hoje virou infelizmente aquele papel de imperialista na região financiando todas as grandes obras que são destrutivas e isso também é um ponto que a gente precisa discutir porque o nosso bom e velho BNDES deveria ter uma preocupação de saber aquilo que está sendo feito com o seu dinheiro no final do ano nós vamos ter uma reunião da Unasul são 25 projetos que vão ser discutidos e que vão mudar e reconfigurar profundamente a cara da região profundamente e o Brasil é o grande interessado o grande financiador até porque a gente tem que fugir desse discurso que em nome do interesse nacional nós transformamos a nossa bandeira em mortalha de índios de seringueiros que são infelizmente enterrados na bandeira para justificar o interesse de alguns poucos então eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa discutir para que a gente possa ter um país que seja um país rico generoso digno desse nome e que a gente possa se orgulhar dele muito obrigado muito obrigada ao palestrante Sérgio Leitão eu agradeço os esclarecimentos prestados na sua fala e comento também que é necessário que haja um contraponto aos projetos colocados de um lado aqui o Greenpeace e do outro o governo federal antes de passar a palavra ao senhor Ricardo Padilha para o último palestrante lembre-se que os deputados poderão interpelar os expositores pelo prazo de três minutos mediante inscrição junto à mesa a participação do público no debate será pelo intermédio de formulário e de perguntas disponibilizado pela organização do evento a partir desse momento passa a palavra para o senhor Ricardo Padilha que é o último palestrante dessa mesa que acontece agora Boa tarde a todos Só uma informação o seu tempo foi dividido com outro palestrante é isso? Foi Ah tá bom então o senhor tem dado um meio ambiente Tá bom meio ambiente meio ambiente inteiro Boa tarde primeiro saudar Adriano nosso colega representando a Secretaria de Mudanças Climáticas e dar o parabéns pela sua nomeação como diretor dessa área ao professor Emílio ao professor Paulo Taí que nos deu uma aula de logística o professor anterior nos deu uma aula de energias especialmente voltadas para a questão do vento finalmente ao Sérgio saudar também a deputada Janete Sérgio que fez o discurso representando acredito a opinião de uma ONG muito importante a nível internacional e também local a minha fala era ela vai ser dividida em duas coisas eu vou aceitar a provocação não a provocação mas a a a digamos o chamamento do doutor Sérgio para lembrar duas coisas primeiro que nós é consideramos que o Estado brasileiro é um Estado democrático e por isso mesmo doutor Sérgio acho que ouvir e falar ouvir de novo falar de novo para que a gente busque se não um consenso mas uma sustentabilidade no verbo porque como o senhor mesmo se referiu ser cristão primeiro o verbo então a sustentabilidade do verbo das palavras e aí eu aceito alguns dos questionamentos para dizer que na primeira questão da sustentabilidade é que houve aqui nesse momento um foco muito amazônico e o tema é energia e transporte no norte e no nordeste e eu quero dar o meu testemunho minha fala voltada inicialmente ao nordeste primeiro que não é só o rio amazônia que pode ser estruturado em termos de logística para transporte hidroviário o São Francisco era e deixou de ser de ser e faz tempo então é necessário um investimento sustentável um investimento de engenharia de obra para recuperar a hidrovia do São Francisco é necessário que se crie em torno da chamada transfusão de São Francisco um uso também hidroviário no sentido de transporte nos canais é necessário que se complemente esses investimentos já feitos e eu não vou entrar no médio se eles foram corretos ou não porque é impossível voltar atrás em alguns investimentos mesmo de 30 anos comemorado ontem a sustentabilidade pressupõe o aceitamento mesmo que incômodo de algumas realidades porque nós não vamos trabalhar no reino da fantasia em que você pressupõe ser possível mudar o passado a partir da nossa vontade estar feito precisamos verificar os equívocos e corrigir os erros e no sentido das hidroelétricas me parece que algumas preocupações levantadas pelo Sérgio são extremamente legítimas por quê? porque a tecnologia que está colocada parece não ser a tecnologia mais inovadora parece não ser a tecnologia mais apropriada e nesse sentido eu acho que o governo brasileiro o Estado brasileiro e aqui a gente está dentro do Parlamento Democrático o Parlamento deve sim se debruçar discutir com o governo aceitar rediscutir a matriz energética do Brasil inclusive da construção de suas hidroelétricas gigantes entretanto o próprio princípio da sustentabilidade fala da sustentabilidade humana portanto a gente nós devemos ver o custo calcular o custo-benefício geracional de fazer ou não fazer seja ela gigante ou pequena porque o passivo ambiental brasileiro é muitas vezes menor do que o passivo social do que a grande quantidade de pessoas ainda fora de um padrão de vida de qualidade um padrão de vida que estamos a viver aqui com ar-condicionado insustentável do ponto de vista da sua geração um prévio como o do Congresso e eu peço licença para poder criticar se a deputada vai me permitir que não está aproveitando energia solar existente aqui não está aproveitando corretamente a incidência que cada prédio desse poderia captar do ponto de vista solar do ponto de vista das chuvas etc e eu estou falando isso porque me parece que a solução para o Nordeste e eu acho que o Nordeste não existe do ponto de vista da sua da seu povo isto é uma invenção do Estado brasileiro o Nordeste é um coletivo de Estados ao Oriente do Brasil e assim deve ser percebido e não como uma caricatura de sem aridez apenas ensina os seus potenciais humanos energéticos de energia solar inclusive energia do vento que foi citado aqui e aí eu me refiro a 1905 quando foi criado um portanto há mais de 100 anos uma estrutura do porto de Natal que para estruturar o porto de Natal foi citado aqui apenas um ponto que foi do Swap naquela época evidentemente derivado do fato de termos historicamente sendo sido constituídos como Estado e nação voltado para exportação os portos eram mais importantes pois bem em 1905 foi criado uma comissão nacional para estudar a questão do porto de Natal e dentro das propostas estava um perfil de transporte modal que para solucionar o problema do porto de Natal previa a construção de uma ferrovia que ligasse Mossoró a Salvador e Rio de Janeiro então 100 anos depois o professor o professor Faltaí mostrou o desenho que é exatamente um desenho de 100 anos atrás que não houve investimento que não foi feito porque a opção feita em 1900 depois de 1910 com o Denox aproximadamente foi sendo criado o Denox foi a internalização a transformação da comissão de porto que virou uma comissão de seca porque o grande problema do porto de Natal passou a ser os retirantes da seca e daí se criou o Instituto Federal de Obras contra a Seca e depois veio a seu Denox ou seja a questão da seca que é hoje a questão mais grave do Brasil hoje que é a questão de variação climática ou mudança climática mais grave do Brasil porque hoje nos estados ao oriente do Brasil há dezenas de milhares de pessoas afetadas pela seca e há milhares de animais de rebanhos bovinos ovinos etc afetados e esta não é uma questão de mudanças climáticas estrutural essa é uma questão de alta previsibilidade que aí sim a crítica a autocrítica que o governo que o Estado brasileiro que o Parlamento brasileiro há de fazer é que nessa oportunidade em que se discute o fundo de mudanças aliás de rodo e dentro dele porque dos retos está estruturado o recolhimento dos recursos do fundo clínico são 600 milhões pela lei anterior e pela redação deputada que está à mesa hoje pelo deputado Carlos Aratini e pela proposta apresentada do Senado o fundo de mudanças climáticas que a colega Adriano ele não tem mais nenhum recurso ele vai simplesmente se extinguir porque não há previsão pelo menos na lei da destinação específica para este recurso e falando como debatedor não em nome do governo porque em nome do governo aqui nessa casa fala o líder da cama os seus parlamentares mas como técnico eu digo que será uma perda enorme o Brasil ter se comprometido em 2009 de que iria aplicar recursos na área de mudanças climáticas e hoje no dia de hoje há haver o perigo de simplesmente por um gesto parlamentar ou por uma decisão parlamentar que é soberana evidente possa simplesmente se extinguir e com isso os 50 milhões de reais que foram aplicados a fundos não reembolsáveis lá na região de semialidez ao oriente do Brasil e também os 560 milhões que estão disponíveis hoje no BNDES para impresso que infelizmente a legislação brasileira ainda não está aperfeiçoada para prever equalizações para que esses recursos do fundo sobre mudanças climáticas tenha um rebatimento porque o passivo ambiental foi provocado em grande parte pelo próprio Estado brasileiro foi incentivado na Amazônia foi incentivado na região oriental do Brasil que denomina-se formalmente Nordeste a várias atividades de desmatamento e portanto a reconstituição dessas dessas dessa cultura a mudança de paradigma exige que o Estado e não só a sociedade mesmo que seja a iniciativa privada faça uma autocrítica e passe a ter uma destinação dos fundos do petróleo e nisso eu concordo com a nova média com o colega do Greenpeace que os recursos do petróleo sejam também utilizados para minimizar os seus efeitos seus impactos suas externalidades negativas que não podem nenhum governo e nenhum Estado negar que existam seria um ato insano defender a possibilidade de que não há impacto negativo na extração do pré-sal seja na extração do petróleo em qualquer lugar portanto acho que estamos abertos e falo em meu nome e pelo menos do departamento que represento ao debate sobre todos esses temas e acho que uma coisa que foi dita também lembrar da possibilidade de geração pelos cidadãos da sua própria energia eu acho que também é viável acredito que pequenas fontes de captação de energias em casas em condomínios em prédios podem ser também estimulados acho que o governo terá a sabedoria e o estado brasileiro idem de incorporar boa parte dessas novas tecnologias e boa parte dessas possibilidades lembrando apenas o seguinte que há 100 anos atrás boa parte dessas possibilidades simplesmente não existiam porque não existia tecnologia e portanto a gente está sempre um novo olhar e uma nova possibilidade política porque as bases científicas econômicas foram alteradas e portanto podemos ter novas janelas de oportunidades obrigado agradeço 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 ao senhor Ricardo Padilha pela sua palestra mas antes de passar a palavra antes de iniciar os debates eu quero aproveitando as exposições feitas pelo Sérgio Leitão por cada um que compõe essa mesa dizer que existem propostas que são da comunidade local como é o caso da Amazônia que é uma área extensa nós somos a maioria do território brasileiro existe propostas como essa com possibilidade real de acontecer e no que diz respeito ao transporte é criar uma linha de crédito para a inovação da frota da Amazônia nos rios da Amazônia com 10% do recurso do fundo da marinha mercante e subsidiado pelo tesouro nacional e assim atender aos pequenos e médios e aos caleiros artesanais na Amazônia a linha de crédito teria subsídio de até 50% 6 anos de carência e 20 anos para pagar os motores velhos inadequados que provocam acidentes por escatelamentos é um deles e outros acidentes de perda total das cargas que estão transportando seriam dados como entrada e tirados de atuação os motores velhos essa é uma necessidade premente na região Amazônica esse tipo de acidente ele é cruel e há propostas simples está lá nos institutos federais cursos de cursos de navegação fluvial existe eu no esforço próprio eu coloquei emenda para no meu estado o instituto federal de educação é colocar é criar esse novo curso que ele é para a região Amazônica e nem é para o Brasil inteiro ele é para a região Amazônica é para o pequeno e médio fabricante de embarcações e esses estaleiros estão completamente fora de qualquer uma das propostas que foram feitas aqui eu até olhava olhei para trás que o que o que o sul o centro o centro-oeste do Brasil considera pequeno não é pequeno para nós da Amazônia são barquinhos de 30 toneladas 20 toneladas de ou menores ainda para fazer o transporte das crianças para a escola aí na sua mesma comunidade mas não temos eu quero até fazer o pedido aos que eu represento aos senhores que eu represento o governo de nos darem apoio para que o transporte na região Amazônica ele tenha tenha comece a trampar dentro dos financiamentos do fundo da marinha mercante era isso nesse momento vamos dar início aos debates é passo agora as perguntas do público eu acredito que as perguntas estão nas mãos né primeiro o senhor emílio temos uma pergunta dirigida por Fernando Krepel de que modo o desmatamento na Amazônia poderá afetar a geração de energia como um todo no Brasil existe um estudo aprofundado do impacto do desmatamento e da redução das chuvas associado a este processo sobre a geração de energia do país eu poderia citar um estudo inicial que foi efetuado não apenas levando em conta o desmatamento na Amazônia já ocorrido mas também a perspectiva dos impactos da mudança climática na região Amazônica e sobre a floresta sobre a evapotranspiração e sobre todo o balanço hídrico inclusive né o transporte dessa umidade para a região sul do continente do país essencialmente foi um estudo elaborado no âmbito do livro que deu origem a um livro depois da economia da mudança do clima no Brasil temos alguns especialistas que fizeram esse estudo e basicamente poderiam citar o professor Enéia Salates colegas nossos da COP UFRJ também nosso próprio programa de planejamento energético que estudaram qual seria o impacto dessas alterações no balanço hidrológico e no balanço hídrico sobre a vazão dos rios e consequentemente sobre a geração hidrelétrica há um impacto evidentemente que depende de qual a intensidade do desmatamento e do aquecimento global e consequentemente das mudanças climáticas na Amazônia sobre as quais ainda há muita incerteza sobre as mudanças climáticas em nível regional no entanto esse estudo teve uma abrangência nacional se verificou em termos de Brasil um impacto maior em termos de perda média de vazão e de quilowatt-hora de energia firme por ano na região nordeste na bacia do Rio São Francisco do que nas regiões das bacias da Amazônia depende muito também do ciclo hidrológico nesse sentido aliás o estudo coloca como medida mitigadora do problema inclusive uma certa regularização das vazões propiciadas até pelos reservatórios das hidrelétricas o nosso colega Sérgio Leitão disse que não há quem sustente que não se deve fazer é um ponto de vista que a gente pode respeitar mas fazendo as contas é muito difícil que o Brasil possa prescindir desse potencial acho que a discussão Sérgio é mais para o plano de expansão de longo prazo mais do que para o plano decenal eu diria que é mais para um horizonte de 2030 2040 quando inclusive a energia solar vai poder ter um papel mais importante na linha do que a gente viu da eólica na carta do sol está seguindo o caminho da carta dos ventos a regularização a resolução da ANEL só fechando o parênteses a geração hidrelétrica na Amazônia a construção de algumas barragens com reservatórios vai permitir uma regularização que pode ser benéfica também claro que dentro de todas as precauções do que foi colocado na minha fala sobre como fazer hidrelétricas de uma forma diferente mais sustentável na Amazônia então eu recomendo a leitura essa fonte bibliográfica desse estudo sobre esse problema claro que é um estudo inicial foram feitos também outros cenários dentro desse próprio plano da margem direita da Amazônia da ANA foram refeitos os cálculos algumas bacias o problema é mais grave por exemplo a bacia do Xingu há uma diferença entre a vazão média e a vazão máxima muito maior do que o problema na bacia do Tapajós isso tem que ser olhado então a necessidade de regularização varia de acordo com a bacia mas é claro que há uma ameaça mas ainda há muitas incertezas conhecimento científico os cenários globais ainda não são capazes de nos dizer por exemplo se com aquecimento global e com a mudança da floresta alguma savanização de algumas regiões da floresta amazônica se haveria uma redução na precipitação média ou um aumento todos os cenários globais apontam para a Amazônia um aumento da temperatura temperaturas mínimas médias e máximas variam na intensidade há incerteza sobre a magnitude mas sobre a precipitação ainda há incerteza inclusive se vai aumentar ou diminuir isso combinado com o desmatamento antrópico que felizmente conforme os dados apresentados pelo MMA está sendo controlado está diminuindo bastante anualmente e isso pode afetar evidentemente a vazão média dos rins de qualquer forma o que já se sabe que já está em curso é independentemente da perda de vazão média haverá uma concentração que já está sendo registrada pelos próprios estudos o INPE por exemplo dos últimos 30 anos de clima na região há um aumento da concentração da precipitação ou seja chuvas mais intensas e também esquiagens então existe de certa forma não apenas o problema na média mas no desvio padrão também que está aumentando ou seja há com isso também uma série de problemas secos como a gente viu na Amazônia e também inundações cheias de enchentes obrigado passa a palavra imediatamente ao senhor Valtair Machado senhor Ricardo Mesquita a abertura de novas rodovias na Amazônia tem sido historicamente um fator determinante do desmatamento na região desde que o regime de chuvas está intimamente ligado à existência da floresta amazônica de que modo de desmatamento associado à construção de novas rodovias pode afetar a navegabilidade das hidrovias na Amazônia e em outros estados eu diria que essa preocupação seria nesse momento um pouco marginal na realidade a vocação pelo menos do estado do Amazonas não é rodovia de forma alguma há algumas alguns eixos vamos botar entre aspas inevitáveis como a 319 e a BR-174 ligando Manaus à Venezuela e à região do Caribe haveremos de admitir de alguma forma que esse eixo vai precisar de ser reestruturado ainda que com todos os cuidados ambientais é praticamente impossível de se evitar haveremos de precisar de uma conexão Brasil em direção ao norte em direção ao Caribe isso é praticamente inevitável o que temos que fazer é fazer com cuidado com os cuidados que merecem ser feito e aqui falo com bastante cuidado tenho aqui a honra de ter a secretária de desenvolvimento sustentável e meio ambiente do Amazonas aqui me ouvindo doutora Nádia e eu preferiria que ao invés da 319 rodovia houvesse uma ferrovia que é menos impactante e prestaria melhor serviço mas é uma discussão que ainda não se chegou a um bom termo não se sabe exatamente ainda da mas enfim no Amazonas em particular acho difícil que vá proliferar muitas rodovias porque de fato é muito complicada a manutenção dessas rodovias as rodovias vicinais sim estradas vicinais já estudos que fizemos no âmbito de alguns daqueles projetos que mencionamos se mostraram extremamente convenientes e muito pouco impactantes e elas ajudam sobremaneira no trânsito de produtos de mercadorias interligando pequenas comunidades esse já é um estudo já bem pacificado e já bem compreendido mas a vocação mesmo da região é a conexão hidroviária e eu não acredito que é relevante a esse processo de desmatamento pelas rodovias porque elas são são é difícil de ser mantidas e que isso vai trazer impacto considerável para a navegação porque a navegação ela ela é o berço natural de comunicação não há como fugir disso então eu não consideraria isso uma preocupação a a segunda pergunta é da Maria de Fátima secretária de desenvolvimento regional do ministério da integração nacional professor poderia falar um pouco mais sobre o polo de indústria da construção naval em Manaus especialmente sobre a cadeia de suprimentos da indústria naval é levantamos todas as quer dizer todas os principais fornecedores e demandadores de serviço e é está razoavelmente bem 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 equacionado a atualmente a a indústria que está se se instalando que é necessária de ser instalada é a indústria de produção de produção em metal aço alumínio materiais alternativos a madeira a madeira vai continuar sendo usado provavelmente sim é necessário provavelmente sim para as pequenas embarcações enfim a indústria da embarcação tradicional é uma indústria extremamente importante ainda porque reúne uma uma arte é um processo artesanal da cultura de 200 anos de implantação da navegação na Amazônia e é importante que ela seja mantida até mesmo para que essas embarcações se feitas de madeira de forma manejada podem significar produtos de exportação com a marca Amazônia ou seja poderemos sim fazer embarcações de madeira com alto valor agregado e exportá-las porque não e utilizá-las na região então a ideia é manter a tradição aquele conhecimento acumulado mas na ocupação artesanal e na utilização de pequenas embarcações ainda é viável é interessante e há instituições envolvidas em manter essa cultura e esse conhecimento já acumulado a segunda pergunta da Maria de Fátima poderia apresentar mais informações sobre a ideia de integração com o Pacífico por hidrovia foi isso que o senhor mencionou? sim, foi seria pela bacia do Orinoco? não, a ideia é que tem sido mais pensada e desenvolvida é acima na hidrovia dos Solimões partindo para o rio Putamaio ou pelo Rio Napo que é a mais que tem sido melhor considerada porque a primeira passa na fronteira entre Equador e Colômbia e é uma fronteira ainda com muita estabilidade política portanto não tem sido considerada seriamente já pelo Rio Napo sim e o Equador já fez bastantes investimentos para a transposição da cordilheira por via rodoviária aproximando bem o porto de Manta a uma cidade após a cordilheira e pelo Rio Napo então fazer a conexão com a bacia amazônica há uma outra possibilidade subindo ainda mais pelo Rio Solimões aí sim indo pelo Peru mas essas possibilidades ainda estão sendo amadurecidas também o Peru já tomou suas providências já tem conexão o porto de Paita conectando com Iquitos por estrada e de Iquitos então pela hidrovia até a região o oceano Atlântico então essas possibilidades são reais e elas estão sendo consideradas estão sendo estudadas e estamos portanto colocando algum esforço algum investimento de estudos nessas áreas para apresentar essas possibilidades com maior consistência para o investimento e tomar decisão do governo brasileiro agradeço ao senhor Valdir Machado e passo imediatamente para a sua resposta ao senhor Adriano Oliveira obrigado deputada Janete aqui tem uma pergunta do Marcos Mariani que eu vou resumir a gente pode e fica à disposição para possíveis desdobramentos a pergunta basicamente é o seguinte como o governo federal em especial o MMA está trabalhando com relação aos planos de asfaltamento de novas rodovias na Amazônia sabendo que estas são fontes indutoras do desmatamento da região e uma segunda pergunta se estão sendo feitos estudos comparativos com outros modais de transporte conforme determinado pela resolução 0186 do CONAMA em relação a primeira pergunta de maneira bastante breve a gente pode desenvolver depois essas ações indutoras de desmatamento abertura de estradas e asfaltamento todos esses indutores de desmatamento e outros são considerados como critério no próprio âmbito do plano que eu mencionei o plano de prevenção e controle de desmatamento na Amazônia eles são considerados como critério para definir áreas prioritárias a serem consideradas no próprio plano em relação a estudos comparativos de modais eu posso dar a perspectiva de emissões de gás de efeito estufa o plano de transportes liderado pelo ministério de transporte considera uma comparação de emissões de gás de efeito estufa em termos de modais para que as ações nessa área sejam tomadas então no próprio plano a gente tem essa consideração e também a gente pode entrar em detalhes maiores depois a gente fica à disposição eu gostaria de aproveitar rapidamente eu sei que foi pedido que nós fôssemos breves em função de outros palestrantes já tem o voo marcado e a gente já tem uma outra sessão mas só para fazer comentários brevíssimos em relação a alguns pontos colocados pelo Sérgio e eu faço eco ao que o meu colega Padilha mencionou é importante a gente considerar essas visões também no nosso debate e ainda bem que hoje nós podemos debater isso livremente sem nenhum prejuízo se compararmos com o passado ainda bem que a gente está num processo democrático para chegarmos a isso mas só dois pontos rápidos Sérgio você mencionou a comparação de que o Brasil seria o segundo pior desempenho em eficiência energética dentro do G20 eu gostaria de ter conhecimento da fonte desse dado eu acho que seria importante e de qualquer forma eu gostaria de lembrar que os países do G20 são na grande maioria baseados majormente em combustíveis fósseis em relação a sua matriz energética quer dizer a gente está comparando a eficiência energética com países que fazem uso massivo de combustíveis fósseis diferente do Brasil conforme eu mostrei a nossa matriz energética com 45,5% de energia renovável então acho que para essa comparação a gente deveria ter esses elementos considerados e rapidamente em relação ao uso de bioeletricidade resíduos madeireiros e lixões a falta de oportunidade que o governo e a sociedade brasileira estaria desperdiçando em relação ao mercado de carbono existem sim vários projetos de MDL a gente está chegando ao final do primeiro período de compromisso na área de recuperação de resíduos madeireiros inclusive na Amazônia a gente tem um certo número de projetos no pipeline do MDL brasileiro e em relação ao aproveitamento de metano nos lixões a mesma coisa grande parte dos nossos projetos de MDL são justamente de captação de metano para queima e transformando o metano que é um gás mais potente em termos de aquecimento global do que o CO2 para reduzir emissões realmente eu concordo a grande maioria desses projetos não faz o uso para a geração de energia mas isso vem acontecendo também em alguns desses projetos eu gostaria de enfatizar que a Caixa Econômica Federal acabou há alguns meses de ter aprovado um programa de atividades de mecanismo de desenvolvimento limpo e o programa de atividades permite considerar vários projetos de MDL eles vão entrando ao longo do tempo esse projeto já está aprovado na ONU para justamente a área de captação de metano em aterros sanitários obrigado muito obrigada Sr. Adriano e agora eu passo a palavra para o último palestrante o Dr. Sérgio Leitão Adriano a FUT é a Agência Internacional de Energia é um estudo feito com base no período entre 1999 e 2005 e me parece que a tua questão não é procedente porque o que eles analisam simplesmente é o seguinte quanto eu preciso de energia para produzir uma unidade de PIB esta relação o Brasil dentro dos países do G20 só ganha da Arábia Saudita a outra questão também só para aproveitar e te fazer um comentário que eu acho que é importante que é importante a gente repetir isso o tempo inteiro a lei brasileira de mudanças climáticas ela traz compromissos voluntários no que diz respeito ao plano internacional ou seja é da porta para fora da porta para dentro esses compromissos são obrigatórios nós temos uma lei inclusive com um decreto que ao regulamentar essa lei traz prazos se traz prazos são obrigações que tem períodos para serem cumpridos e que por sua vez gera responsabilidade no caso do não cumprimento então a lei é completamente obrigatória naquilo que diz respeito ao plano interno senão não faria sentido ter uma lei pra que vir ao congresso pedir pro congresso nacional votar, discutir e fazer uma lei que é voluntária bastaria uma declaração um plano qualquer de governo mas mesmo a promessa de política é obrigatória ele pode até não cumprir mas é obrigatória porque o povo cobra em relação a questão da o comentário pelo professor emílio professor emílio o que a gente precisa discutir é é porque que houve uma mudança tão brusca porque de repente se começou a dizer o seguinte na década de 90 quando se fez a crítica aos grandes empreendimentos a solução foi o seguinte vamos eliminar os grandes reservatórios até porque no caso da Amazônia como não há as famosas quedas d'água para fazer os grandes reservatórios você precisa afogar meio mundo então a crítica foi essa aí o governo disse o seguinte olha eu agora estou agindo corretamente eliminei os grandes reservatórios aí agora né esse dado é esquecido que não se pode fazer com grandes reservatórios porque senão você realmente vai no caso inundar inclusive grandes cidades da região a crítica é esquecida e a crítica é reconvertida para dizer o seguinte a falta dos grandes reservatórios impede que essas usinas preencham a sua função e se esquece o dado da complementariedade que o grande dado positivo do sistema no Brasil é que no primeiro semestre chove na Amazônia você não tem vento no Nordeste e no segundo semestre quando não chove na Amazônia se você for para uma praia do Nordeste você não consegue chupar um picolé porque o vento não deixa vai virar tudo milanesa na sua cara porque só venta então esse pré-sol e esse pré-vento que a gente tem no Brasil dá margem sim para que a gente com todos os erros todos os pecados com todos os ajoelhamentos que tenhamos que fazer até as próximas encarnações para apagar os pecados de Itaipu tenhamos esta base hídrica que nos foi dada para justamente fazer essa transição o que a gente está fazendo agora não é isso a gente está esquecendo esta base e reconvertendo de novo para voltar a cometer os mesmos pecados que a gente já cometeu essa é a discussão que a gente precisa fazer a pergunta que me foi feita pelo Marco sobre a questão das alternativas esse é o dado Marco ou seja esse argumento que eu estou colocando aqui errado ou certo ele não é observado pelo governo é isso que a gente está reclamando ou seja o governo precisa criar as instâncias de debate o governo precisa dar para os seus órgãos ambientais as mesmas garantias que eles dão para quem trabalha no Banco Central a gente precisa de um cupom ambiental para quando o Ibama tomar uma decisão ele não tenha que receber uma espécie de ordem porque o desejo do presidente de fazer uma obra não precisa se transformar numa ordem é um desejo tão somente o presidente tem todo o direito de querer transformar o Rio São Francisco de querer fazer X hidrelétricas na Amazônia mas ele não tem o direito que a legislação brasileira não o dá de fazer o órgão ambiental atender o seu desejo é só um desejo que vai ser analisado tanto quanto o meu ou quanto qualquer outro desejo de qualquer brasileiro ou a gente entende isso ou a gente não tem legislação ambiental e se é assim é melhor então que não exista que a gente se transforme simplesmente a vontade do presidente numa ordem ou é democracia ou não é é isso muito obrigado agradecemos a presença dos palestrantes e houve uma alteração aqui não tem nenhum parlamentar agradeço a presença dos palestrantes e dando prosseguimento declaro encerrados os trabalhos desta mesa e convido o deputado Valtteri Pereira para coordenar a terceira mesa com o tema desenvolvimento com sustentabilidade turismo indústria e agricultura a terceira Obrigado. 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 Alô, alô. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Neste momento, iniciaremos os trabalhos da terceira mesa com o tema Desenvolvimento com Sustentabilidade, Turismo, Indústria e Agricultura. Quero aqui cumprimentar a todos. Convido para compor à mesa os expositores, Sr. Sérgio Duarte de Castro, Secretário Nacional de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Sr. Luciano Zanetti Pessoa Candiotto, professor do curso de Geografia da Universidade do Oeste do Paraná, Unioeste. Sr. Carlos Eduardo Lung, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, URFJ. Sr. Ademar Ribeiro Romero, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Seja bem-vindo. Neste momento, os palestrantes farão suas exposições e, encerradas as apresentações, iniciaremos os debates. Quero, neste momento, passar a palavra ao Sr. Luciano Zanetti Pessoa Candiotto, professor do curso de Geografia da Universidade do Oeste do Paraná, Unioeste, para falar sobre turismo sustentável. Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos para sua exposição. Bom, primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da comissão para participar do evento. Uma felicidade grande de estar aqui. Eu que sou lá de Francisco Beltrão e é uma distância também um pouco grande para chegar, mas é um prazer. Bom, eu fui convidado para falar sobre o tema turismo sustentável e, como eu sou geógrafo, sou da geografia, vou falar pelo prisma da análise geográfica e, depois, espero que tenhamos tempo para o debate. Talvez o tempo vai ser curto, mas qualquer coisa, no final tem meu e-mail. Se alguém quiser fazer algum comentário, sugestão, crítica, fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, então, eu gostaria de falar sobre alguns temas trabalhados pelos geógrafos em relação ao turismo. Nós não somos turismólogos, então, não temos muito uma preocupação em promover o turismo, mas sim em analisar esse turismo de uma forma crítica. E a análise crítica é um fundamento importante da geografia como ciência. Então, o turismo é um fenômeno socioespacial, não é somente um fenômeno econômico. Ele envolve as dimensões econômicas, sociocultural, ambiental e política, territorial. Então, ele envolve várias dimensões. Por outro lado, o turismo envolve vários setores da economia e da sociedade de uma forma geral. transportes, meios de hospedagem, gastronomia, infraestrutura, né, todo uma, todo, assim, vários setores relacionados ao desenvolvimento. Bom, outra coisa que os geógrafos fazem bastante é discutir as consequências do desenvolvimento do turismo, sejam elas negativas ou positivas, né, chamadas também de impactos. E o foco também ocorre, é muito trabalhado a questão da segregação, da apropriação do espaço e de novas funções espaciais e sociais que são levadas ou desencadeadas a partir do turismo. E também existe, não só na geografia, eu acho que de uma forma geral, na abordagem que discute o turismo, nas abordagens que discutem o turismo, a questão do debate sobre o turismo como vetor de desenvolvimento, né. E aqui, então, não só aqui, né, já há vários anos vem se debatendo a questão do turismo, qual a contribuição do turismo para o desenvolvimento sustentável, trabalhando na perspectiva do que se chama turismo sustentável. Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de falar sobre o desenvolvimento sustentável, algumas, alguns comentários rápidos, né, também baseado em autores que discutem essa questão. Primeiro, a questão da setorização da sustentabilidade, né. Lógico que é compreensível, né, que se pense em turismo sustentável, como a mesa aqui, com os temas, né, de agricultura sustentável, indústria sustentável, ou outras áreas, cidades sustentáveis, enfim, isso é pertinente. Porém, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento de uma forma geral, ele não engloba apenas um ou outro setor, né, ele engloba todos os setores. Então, o desenvolvimento deve ser pensado de uma forma multissetorial. Existem algumas críticas à concepção atual de desenvolvimento sustentável, que eu queria trazer aqui para o debate. O predomínio da dimensão econômica, né, isso ocorre na perspectiva de que o desenvolvimento sustentável, ele necessita do crescimento econômico, né, e não se questiona o crescimento econômico. Esse desenvolvimento sustentável, esse termo, né, acaba sendo utilizado por diferentes setores, muitas vezes como um modismo, como um discurso que interessa também a própria sociedade, né, ser sustentável é importante, inclusive economicamente. É um discurso que atende a interesses diversos, então, vários setores são, ou se dizem sustentáveis, ou buscam ser sustentáveis, eu acho que é um desafio que a humanidade tem, essa busca da sustentabilidade, mas também há uma apropriação desse discurso que é imensa. E aí a gente também tem a questão do marketing ecológico, que muitas vezes esse discurso da sustentabilidade está vinculado ao predomínio do lucro e dessa dimensão econômica. Bom, os limites do desenvolvimento sustentável, que eu gostaria de comentar, também baseado em outros autores, né, não são ideias minhas, são ideias de outros pesquisadores, mas das quais eu também comungo dessas ideias. Bom, primeiro a questão das necessidades atuais e futuras, né, a ideia do desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente e das gerações futuras. Isso é um pouco relativo, essa questão das necessidades. Por quê? Primeiro, a gente pode definir quais são as necessidades básicas de um indivíduo, né, moradia, alimento, água, saúde, transporte, trabalho, educação, energia, lazer, são necessidades de qualquer indivíduo. Porém, as necessidades são relativas também. Eu coloco uma comparação que a necessidade para um norte-americano é um luxo extremo para um haitiano. Nós temos sociedades desiguais, países desiguais, e dentro dos países nós temos também classes desiguais, enfim, grupos, setores ou grupos sociais que têm muito acesso aos recursos, às benesses do desenvolvimento, e outros que não atendem essas necessidades básicas, muitas vezes se quer de alimentação e de água, que é um problema gravíssimo. Então, o grande desafio está em garantir as necessidades básicas para todos os indivíduos. E, na minha opinião, o desenvolvimento sustentável busca essa questão de garantir essas necessidades básicas, mas estamos extremamente distantes de conseguir isso. Além disso, vem a questão das gerações futuras, né. É possível projetar quais serão as necessidades futuras? Hoje de manhã se falou muito na questão das mudanças climáticas, enfim, do aquecimento global, de eventos extremos que vêm se multiplicando, de riscos ambientais gravíssimos. Será que teremos condições de projetar as necessidades futuras? Então, fica um pouco essa questão. Bom, a operacionalização atual do desenvolvimento sustentável, também alguns apontamentos para a reflexão. Bom, de uma forma geral, hoje incorpora-se a dimensão ambiental do desenvolvimento ou no discurso do desenvolvimento sustentável. Mas, além de fazer o crescimento econômico, é mantido. Não, precisamos ter preservação ambiental, mas precisamos continuar o crescimento econômico. Um exemplo, a economia verde, que foi bastante debatida hoje, aqui de manhã, e achei muito interessante a fala do professor Maurício Amazonas, questionando também um pouco a economia verde. Eu acho que é preciso também ter um olhar um pouco atento a esses modismos. Bom, outra coisa que o desenvolvimento sustentável, ele é uma proposta da ONU, da Organização das Nações Unidas, e nessa proposta, a lógica do crescimento econômico não é questionada. Depois eu vou mostrar um pouco que o desenvolvimento sustentável, a ideia, ela surge antes do relatório Brutland, para trazer um pouco essa reflexão. Mas será então possível manter esse crescimento econômico com recursos que são limitados e com sociedades desiguais? É uma questão que eu queria deixar. O desenvolvimento sustentável limita-se ao ambiental e à questão social. Se o tripé do desenvolvimento sustentável seria o econômico, o ambiental e o social. e com essa lógica da economia verde, o ambiental hoje está em voga. Mas e o social? E a redução das desigualdades? Isso vem fazendo parte dessa agenda do desenvolvimento? Há um foco, então, na redução das desigualdades sociais e no atendimento às necessidades básicas para todos? Há uma preocupação com o empoderamento dos excluídos? Entrando na questão do turismo sustentável, eu gostaria de trazer três abordagens um pouco diferenciadas. A primeira abordagem é a ideia do turismo sustentado. É a ideia bastante comum, no sentido de que seria um turismo que se sustenta, um turismo que se mantém. Então, logo, quem trabalha com turismo tem que procurar manter a atividade, até porque é uma questão de sobrevivência econômica. um turismo, então, que é sustentável para os seus agentes, sobretudo, para o trade turístico. O objetivo de garantir o fluxo de turistas e, consequentemente, o lucro das empresas. Então, o objetivo desse turismo sustentável e, na minha opinião, também do próximo que eu vou mostrar, da próxima corrente, que é a do desenvolvimento sustentável oficial, está muito pautado no crescimento econômico, na minha opinião. Manutenção da atividade turística da mesma forma como já está organizada. é um dos pressupostos dessa corrente. E a concepção, na minha opinião, limitada e corporativista de sustentabilidade. E também é uma concepção que tem pouco ou nenhuma preocupação com a população local. Entendendo que os maiores impactos do desenvolvimento do turismo estão ligados à população local, que são sentidos pela população local, é um tipo de turismo que se preocupa com a manutenção da atividade, como já foi colocado. A concepção, a segunda concepção é a do desenvolvimento sustentável da ONU e a de turismo sustentável, que eu chamei de oficial, a concepção de desenvolvimento sustentável oficial ou institucional. No caso do turismo sustentável, a OMT vai na linha da ONU. Então, mantém-se uma lógica economicista com incorporação de ações de preservação e ou de conservação ambiental. O foco na economia verde, como presenciamos hoje, após a Rio Mais 20, essa questão da economia verde volta, volta não, chega com muita força, pautada na ideia de novas tecnologias, na substituição de recursos naturais, no reaproveitamento e reciclagem de materiais, na redução da dependência dos combustíveis fósseis com fontes de energia alternativas, renováveis, enfim. São questões importantes, não estou aqui negando a economia verde e a sua importância, mas também, na minha opinião, ela é limitada perante a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Então, e o uso do discurso, que também predomina nessa segunda concepção oficial, de que as populações locais devem ser beneficiadas através de sua inserção nos mercados turísticos. Então, o fato deles se inserirem na atividade turística leva ao benefício para a população. Logo, o turismo é uma atividade positiva, é uma atividade que deve ser incentivada porque ela é sustentável segundo essa concepção. Uma terceira concepção que eu gostaria de trazer aqui seria a ideia de um turismo sustentável na ótica do ecodesenvolvimento e da autonomia. O ecodesenvolvimento, como eu disse então antes, o professor Inácio Sacks propôs essa teoria do ecodesenvolvimento se eu não me engano em 72 e segundo ele implicaria em buscar um desenvolvimento onde o crescimento econômico não seja a finalidade do desenvolvimento que é o que nós temos hoje. Há essa associação íntima entre desenvolvimento e crescimento econômico. Mesmo com o rótulo de sustentável essa associação continua muito forte. O turismo então, nessa perspectiva, que seja utilizado como elemento pedagógico para otimizar o intercâmbio cultural e ampliar o conhecimento dos turistas sobre a realidade das pessoas. Porque o turismo muitas vezes mascara o que é feio e só mostra o que é bom. Mas por que não um turismo que também mostre a realidade? Enfim, muitos turistas não gostariam de ver pobreza, miséria, enfim, essas situações. Mas, ele tem um potencial pedagógico interessante, na minha opinião. E o turismo que não usa os autóctones como atrativos, ou como serviçais, ou como sujeitos pitorescos ou selvagens, que é o que muitas vezes ocorre. Situações precárias, muitas vezes, para as populações locais que recebem, que passam a receber o turismo. O lucro fica nas mãos de poucos e os prejuízos nas mãos da maioria. O turismo onde as propriedades visitadas têm o poder de definir o que e como querem se mostrar. Muitas vezes, a lógica do setor do turismo, ele não pensa muito nessas populações, pensa sim no desenvolvimento do turismo e em atrair turistas. Onde as populações sejam beneficiadas economicamente, mas também politicamente, fortalecendo seu protagonismo e sua autonomia política. Eu queria dizer, pessoal, que esses pontos não é uma idealização. Eu quero dizer um ponto de reflexão numa concepção diferenciada. Eu sei que isso é extremamente distante, mas eu quero trazer isso para o debate, para a reflexão. O turismo regulado pelas populações receptoras, ou seja, onde elas possam ser protagonistas e opinar, como o Sérgio Leitão colocou agora na sua fala, acho que muitas coisas interessantes que ele levanta, com o apoio do Estado. O Estado tem esse papel de regulação, mas também a partir de uma demanda social, e não a partir do que se entende que seja importante. Acho que essa discussão da participação popular, da autogestão, na minha opinião, ela é algo que deve ser buscado e fortalecido. E algo, na minha opinião, ainda muito incipiente. outro objetivo maior, então, esteja beneficiar as populações autóctones e não as empresas que dominam o setor, ou seja, o trade turístico, que são geralmente também controlados por outros países. Aí a gente tem a questão de várias empresas estrangeiras que vão entrando e dominando o setor. O turismo que permite aos turistas ter conhecimento sobre o processo de exploração, subordinação, mas também sobre a riqueza cultural e ambiental dos núcleos receptores. Qual a concepção que predomina? Acho que eu já falei um pouco, mas só queria reforçar. Na verdade, na minha opinião, predomina a primeira e a segunda concepção, mas principalmente a concepção do desenvolvimento sustentável da ONU e a de turismo sustentável da OMT. Ambas entendem que a compatibilização entre crescimento econômico, conservação e preservação ambiental e justiça social é o caminho para a sustentabilidade. também, gente, essa questão do crescimento também deve ser ponderada. Eu vejo que é preciso em algum... A questão do crescimento é extremamente complicada. Eu acho que o crescimento econômico, de certa forma, é necessário. Mas o que eu questiono e outros autores também questionam é justamente a distribuição da riqueza. Nós temos um modelo de desenvolvimento altamente concentrador da riqueza. No entanto, geralmente o crescimento econômico, como nós estamos presenciando já há algumas décadas, conduz a um processo de degradação ambiental e de concentração da riqueza. Assim, a sustentabilidade está mais no discurso do que na prática. E muitas práticas que se dizem sustentáveis muitas vezes não são. Então, na minha opinião, é preciso ter um cuidado com esse discurso. Apesar do discurso da sustentabilidade, o turismo é pensado para beneficiar os turistas e os empresários do setor. E os impactos negativos, como eu já disse, sobretudo, ficam com a população local, principalmente com os mais pobres. Assim, o turismo sustentável não se restringe à oferta de atrativos naturais e de práticas e a práticas de economia de recursos, como a redução do consumo de energia e de água, a questão de não trocar toalhas em hotéis, outras coisas assim. Não deixam de ser importantes essas ações, essas pequenas ações do indivíduo. Mas a coisa, eu acho que vai muito mais além. O turismo sustentável vai além da oferta de empresas e das práticas e comportamentos dos turistas. Ele está, sobretudo, na qualidade de vida e no empoderamento dos habitantes dos núcleos receptores. Bom, trazendo um pouco a reflexão para a região norte-nordeste, procurei só discutir um pouco a questão de potenciais e problemas e depois apresentar uma proposta que eu acho interessante. Bom, o potencial do turismo norte-nordeste, existe toda uma diversidade natural e étnica, cultural nessas regiões, uma riqueza grande que também já foi bastante debatida aqui hoje e que deve ser, sim, considerada e aproveitada. existem também experiências de desenvolvimento inovadoras, a questão do extrativismo, as reservas extrativistas, outras unidades de conservação que têm um potencial enorme no plano natural, sobretudo na Amazônia, artesanato, a própria questão da agroecologia, das agroflorestas, energias alternativas, reuso da água, organização social e política das populações que eu acho que podem ser potencializadas nessas regiões. Uma riqueza em biodiversidade de biomas e ecossistemas, sobretudo por destaque para a Amazônia, para a floresta Amazônia e seus vários ecossistemas, para a Caatinga e também, sobretudo, para as praias nordestinas. Aqui na Caatinga eu chamo a atenção por uma experiência que se chama turismo sertanejo, o professor Giovanni Seabra, que é um geógrafo que também trabalha um pouco com isso. A importância de se aliar às riquezas naturais e culturais em programas e projetos de turismo e de não mascarar a realidade dessas regiões. Aquela história de mostras bonitas e esconde o feio. Problemas a serem atacados. Os problemas são bastante parecidos. Primeiro, uma pergunta. O desenvolvimento, desculpa, o turismo desenvolvido nessas regiões norte e nordeste, ele é sustentável? Mais um ponto para reflexão. algumas dificuldades apresentadas nas regiões. Dificuldades de atendimento de necessidades básicas da população, educação, saneamento, alimento, dificuldades de circulação e acesso aos turistas, também já foi comentado, problemas de circulação, sobretudo na região norte, vias de acesso, infraestrutura, problemas de regularização fundiária e de criminalidade, o poder das elites nacionais de interesses internacionais, baixa autoestima da população e uma certa passividade também, isso também está ligado a toda uma história de dificuldade de acesso a essas necessidades básicas, sobretudo a educação, proteção e uma remuneração dos trabalhadores do setor turístico. O nordeste é parecido, só destaco a forte influência do treino turístico, porque o turismo já é bem mais desenvolvido no nordeste, sobretudo no litoral, do que no norte, dificuldades também de atendimento às necessidades básicas, o poder das elites, a criminalidade, enfim, outros problemas que já se tem na região norte. E aí, para finalizar, eu gostaria de apresentar uma proposta que já, na verdade, vem sendo executada, também não é a solução dos problemas, mas é uma alternativa, na minha opinião, que é a do turismo comunitário, que já vem sendo desenvolvido em alguns lugares. Bom, então, é uma contraposição a esse turismo chamado de convencional, ou desse turismo sustentável oficial, e, apesar de minoritário, ele vem crescendo no Brasil e na América Latina. Então, através da articulação em redes, as populações locais, ONGs e outros atores sociais, vem construindo projetos de desenvolvimento do turismo, pautado em outros valores para além do econômico. aqui são as diretrizes do turismo comunitário, eu não vou lê-las aqui, acho que até meu tempo já deve estar terminando. Então, só queria mostrar aqui, a ideia de projetos coletivos, de base familiar, a manutenção das atividades econômicas tradicionais, planejamento e gestão, ética e solidariedade, questão da geração e distribuição equitativa, isso aqui são parâmetros de redes de turismo comunitário, valorização da diversidade cultural, cooperação, enfim. Aí, eu chamo a atenção de três redes, a rede de turismo comunitário da América Latina, a TuriSol, que é a rede brasileira de turismo solidário e comunitário, e a Tucum, que é a rede cearense de turismo comunitário, na qual a professora Luzia Coreolano, da UES, tem um trabalho bem interessante. Bom, a rede de turismo aqui eu também, não vou me delongar, mas ela envolve 13 países, partados nessa ideia de autogestão e de protagonismo. A TuriSol também, tem os mesmos fundamentos daquelas diretrizes que eu apontei logo há dois anos atrás. Hoje, são 13 projetos em 8 estados brasileiros. E a rede Tucum, específica do Ceará, são 13 comunidades litorâneas e 9 municípios cearenses, objetivos de garantir às populações tradicionais a permanência em seu território e também oferecer aos viajantes uma oportunidade de conhecer a realidade dessas localidades e populações. Bom, então, finalizando, a gente entende que, para falar em turismo sustentável, as populações dos núcleos receptores devem conhecer as consequências positivas e negativas do desenvolvimento do turismo. Muitas vezes, não conhecem. Só fala-se das positivas, né? Para refletir sobre a viabilidade da atividade e ter o maior poder de decisão. Apesar da retórica do turismo sustentável ser interessante e atraente para os mais diversos atores, é preciso verificar as intencionalidades presentes nos variados usos do termo turismo sustentável. Entendemos que o papel da academia, no caso, como eu falo, da academia, sou professor da universidade, está em aprender criticamente as consequências positivas e negativas desse turismo, né? E que a partir do conhecimento sobre essas consequências seria, então, interessante, né? Buscar, atacar os problemas estruturais e conjunturais do turismo e aí tentar construir um turismo sustentável ou um desenvolvimento sustentável que não é nada fácil. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Luciano Zanetti Pessoa Candiotto e passo a palavra ao senhor Carlos Eduardo Jung, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre indústria sustentável, tempo de 15 minutos. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos que resistiram e sustentaram a ficar aqui até o final da minha apresentação. A gente tem um pouquinho de cancha de falar, principalmente quem está em sala de aula, se preocupe não que a gente dá um jeito. E foi, a sessão anterior foi tão rica e tão cheia de exemplos, estou vendo aqui o Sérgio, foi tão bacana o debate que eu acho que em grande parte ilustra os pontos que eu vou colocar aqui. Então, próximo, por favor. Ah, posso colocar aqui. eu vou concentrar muito mais nesse aqui que é o, se eu tiver que ser interrompido, esse é o ponto fundamental, o resto é a explicação. Quando nós falamos em um desenvolvimento industrial como uma estratégia para a sustentabilidade, considerando os três vértices da questão, social, econômico e ambiental, a primeira coisa que chama a atenção, e acho que essa foi a essência do debate anterior, o aproveitamento das potencialidades locais. eu peço desculpa aos que vieram aqui pela questão da região nordeste, mas estão concentrando muito mais o debate em Amazônia, que é muito mais a minha praia, mas a questão das potencialidades, o aproveitamento efetivo, e é por aí que a gente pode explorar o caminho. Agora, a exploração desse potencial tem que se dar por um alongamento das cadeias produtivas, mas de uma forma diferente do que vem sendo tentado tradicionalmente. a forma pela qual nós buscamos fazer alongamento de cadeia produtiva de setores industriais pelo processo de opção de importação é você tentar impor, antecipar, e foi colocado aqui no debate sobre construção naval, exemplificou, de certo modo, também a questão de construção energética. A questão não é tanto implementar setores que sejam exóticos à região, mas desenvolver potencialidades onde aquela região consegue efetivamente trabalhar. Daí vem a importância da inovação, que eu vou enfatizar bastante. Um elemento bastante importante é sempre bom ter mais recursos, mas o volume de recursos hoje já disponível para o desenvolvimento regional, e aqui vai desde os fundos constitucionais, o fundo do norte, o fundo constitucional do norte, do nordeste, do centro-oeste, outros mecanismos já estabelecidos, e também mecanismos novos, está me vindo na cabeça aqui, o fundo Amazônia. O importante é ser seletivo, ou seja, não basta você criar um incentivo para atividade sustentável, é preciso interromper a atividade predatória, e esse tem sido o nosso pecado. Não adianta inventar um sistema de incentivos se eu vou continuar dando o mesmo, se eu não vou ser seletivo. a seletividade significa apenas poucos seletos irão desenvolver. Por quê? Vai funcionar como se fosse um sistema de sinal, sinal verde, esses eu quero que avance, para outros eu permito com sinal amarelo, e a coragem de colocar o sinal vermelho naquilo que nós não queremos. E muito do debate que foi colocado anteriormente foi exatamente no seguinte, no sentido de que nós queremos desenvolver, sim, mas não a qualquer custo, não a qualquer coisa. Nós somos muito bons para colocar o sinal verde, mas péssimos na hora de botar o sinal vermelho. E isso significa, entre outras coisas, que a forma convencional que se pensa desenvolvimento industrial na região, ela não é satisfatória. Não é que a Zona Franca de Manaus não tenha trazido efeitos importantes, trouxe efeitos importantes para Manaus, mas muito pouco, muito pouca capacidade de radiação para o resto da região. Então, não se trata de fazer agora uma Zona Franca no Amapá, uma Zona Franca no Pará, uma Zona Franca em cada estado da região, porque seria impossível, mas sim pensar uma nova forma de desenvolvimento industrial. Então, nós estamos partindo aqui da ideia de que a sustentabilidade pode ser, sim, uma forma de crescer, eu insisto muito nisso, políticas de gestão socioambiental não reduzem crescimento, pelo contrário, criam novas fontes. E isso, todo o trabalho empírico que nós estamos desenvolvendo lá no Instituto de Economia da UFRJ prova isso. Então, é crescer pela forma diferenciada. Aqui eu não vou entrar num debate teórico com o Ademar, que grosso modo que eu penso o Ademar pensa. A gente tem um pequeno debate teórico aqui que não cabe, mas eu vou ter que sair um pouco antes. Eu praticamente aqui nós concordamos na essência. a forma com que a gente apresenta o argumento que é diferenciado. Trata-se de preservar para gerar crescimento. Por crescimento aqui é geração de emprego, geração de atividade e produtividade. PIB é emprego vezes produtividade. O problema é que nem tudo que gera emprego, nem tudo que gera produtividade é bom. É selecionar aquilo que interessa. Nesse sentido, o pulo gato está na inovação. É preciso fomentar a capacidade inovativa. Inovação em todos os seus sentidos. Novos produtos, novas tecnologias, novos processos, novas matérias-primas. O conceito de inovação é muito mais amplo do que usualmente trabalhado e tem sido o grande gargalo. O professor Adalberto Val, presidente do INPA, tem repetido sistematicamente as estatísticas sobre inovação e ciência e tecnologia na Amazônia. Os números são realmente preocupantes. Tão preocupantes que para compor uma mesa dessa traz-se gente de fora. e hoje eu deveria estar em Macapá num evento do extrativismo e eu perdi a reunião do Conselho da Fundação Amazônia Sustentável em Manaus para poder estar presente aqui. Por quê? Porque não há ainda um número suficiente autônomo e isso deveria ser prioridade 1, 2 e 3 para o desenvolvimento da região. O mesmo vale para a região nordeste. E, infelizmente, a forma convencional de financiamento não tem sido interessante. Os fundos constitucionais, eles não têm sido formas interessantes de desenvolvimento em termos de inovação. Porque é uma pressão muito grande para a alocação e você aloca naquilo que você está acostumado a fazer. E o que a gente está acostumado a fazer é o quê? É crescimento predatório. É o crescimento que roem as bases como foi colocado na apresentação anterior. E aí, a gente tem uma série de exemplos, eu não vou poder falar de todos eles, onde a gente pode, de fato, alavancar o crescimento através da intensificação das cadeias produtivas, mais do que extensificação da cadeia, é intensificação da cadeia produtiva, utilizando o potencial local com inovação. Inovação é a chave do negócio. Vai desde a questão da cadeia mineral nós temos possibilidades em termos de novos materiais e foi discutido aqui o conceito de plataforma, mas, por exemplo, uma coisa que é interessante, você vai fazer a extração mineral que o faça de uma maneira adequada. Eu costumo dizer que sustentabilidade não é o que se faz, mas é como se faz. A extração de petróleo, existe uma série de possibilidades, novos materiais, por quê? A principal fronteira mineral do país hoje está na Amazônia. A mesma coisa com a questão dos recursos florestais. um exemplo que já veio no debate anterior é a questão da construção naval. Nós temos um enorme potencial para aproveitamento sustentável de madeira e produtos não madeireiros, mas que se esgota porque nós optamos por um modelo de ocupação que, infelizmente, e como o Sérgio colocou, isso aqui é um espaço democrático, é também para dizer o que a casa não gosta. infelizmente, esta casa aqui, a Câmara dos Deputados, infelizmente, foi no sentido contrário com a questão do Código Florestal. Não compreendeu a essência de que é uma questão para o longo prazo. Qual é o país que nós queremos no futuro? E o país que nós queremos no futuro tem que ser um país diferente do passado. Não é acentuando o passado que a gente vai conseguir isso. Isso diz respeito muito à questão florestal, mas diz respeito à questão de recursos naturais e culturais como um todo. Eu costumo dizer que os argumentos utilizados no debate aqui do Código Florestal foram basicamente os mesmos argumentos na época do Império que demoraram a abolição da escravatura por 40 anos. Se a abolição da escravatura ia subir o preço dos alimentos, o Brasil ia perder capacidade exportadora, ia ficar sem divisas, ia quebrar o pequeno proprietário que era o único bem que ele tinha era o escravo e por aí vai. Nós não pensamos no futuro nesse debate. Nós temos que pensar do longo prazo. O longo prazo significa uma nova forma de ocupação desses recursos. Idem com a questão energética. Foi colocado aqui anteriormente uma coisa que causa espanto quando a gente vai nas pequenas comunidades isoladas que não têm energia elétrica. O sujeito está aí cercado por energia. Nós nunca desenvolvemos um potencial termoelétrico com geração de biomassa para pequenas unidades. Aí o cara tem que queimar diesel. Tem que vir um diesel de barco. Se o barco não chegar, não vai ter, raciona aquele dieselzinho aquele horáriozinho que você tem para ver a novela enquanto você está cercado de energia potencial que você pode sustentavelmente obter porque felizmente a madeira é um bem renovável. A biomassa, o potencial de biomassa, o potencial dos óleos, de sementes e por aí vai. É gigantesco e nós não trabalhamos nisso. pecuária, uma nova forma de pecuária. Imagino que o Ademar, eu nem vou entrar muito aqui, que o Ademar, na área de agricultura aqui, o Ademar é mestre e eu imagino que ele vai tratar disso. Uma nova forma de aproveitamento desses recursos porque a cadeia da pecuária na Amazônia é das mais curtas possível. Nós não temos nenhum tipo de aproveitamento do potencial que você pode gerar a partir da intensificação. e lamentavelmente em vez de sinalizarmos políticas para intensificação do uso da terra, continuamos com o mesmo discurso em que precisamos ter mais terra para duplicar, triplicar, como se o nosso problema fosse um problema da quantidade produzida. O Brasil hoje produz 2 quilos de grão por habitante por dia. É só pegar a safra e divide pela população. Se algum de nós comer 2 quilos de grão num dia, por favor, vá para o médico. Então, se há problema de fome, não é porque nós não produzimos alimento. É um problema distributivo. Significa que a gente produzir 4 quilos de grão por habitante por dia, continuaremos tendo os mesmos problemas. A solução não é triplicar a produção de grão ou de carne que seja. É mudar a forma pela qual você produz. A pecuária é o espaço ótico, porque nós temos um potencial de competitividade grande, mas que está sendo desperdiçado pelo seguir a inércia, empurrar com a barriga. por agricultura, eu acho que o Ademar vai falar bastante, mas uma nova agricultura que pense a qualidade e não a quantidade, nós desperdiçamos a possibilidade, inclusive, de uma diferenciação de produto, nós estamos entrando com o transgênico, nós somos um país que era muito competitivo sem transgênico, com potencial de ter uma entrada diferenciada no mercado e estamos perdendo nisso, porque nós estamos seguindo o mesmo modelo. de turismo foi colocado aqui, mas só para lembrar, quem conhece o Tapajós, eu acho o rio mais bonito da Amazônia, eu não quero aqui causar problemas de rivalidade, mas tem um lugar que eu gosto, Santarém, ali ao terra do chão, é lindo. Se eu quero desenvolver turismo e quero fazer hidrelétrica, um é compatível com o outro, temos que ter uma visão de longo prazo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos ter hidrelétrica, vamos ter hidrovia, vamos ter rodovia, vamos ter hidrovia? Tem que se escolher, selecionar, é isso que tem faltado, porque na hora do vamos ver, todo mundo puxa para o seu, você elege todo mundo, então você não elegeu ninguém. E por fim, a questão da biotecnologia, da biodiversidade, que é extremamente mal utilizada, nós somos hipercampeões mundiais de biodiversidade e fazemos o máximo de esforço possível para destruí-la. Os números otimistas que foram apresentados aqui pelo Adriano são de que nós agora desmatamos somente o que nós desmatávamos no final da década de 80. Essa é a comemoração. Ou seja, o desmatamento continua numa taxa absurda e a gente não tem nem ideia do que está destruindo. Não temos ideia do que significa a perda de habitats e que não se restringe apenas a Amazônia, o Cerrado também é grande vítima, mas também incluir aqui a Caatinga, que é o bioma mais vulnerável, o que tem menos área de proteção, é o que tem menos investimento para controle e o que é considerado realmente como uma visão toda preconceituosa que se traz do sertanejo como aquilo ali é lixo. Lembrando que a palavra Caatinga quer dizer mata branca. A Caatinga originalmente era muito mais arbórea do que é hoje. Nós destruímos isso. Euclides da Cunha e os sertões é um clássico sobre isso. financiamento, de onde vem recurso? De novo, aqui é a questão da seletividade, eu não tenho muito tempo para isso, mas existem fundos, existem mecanismos, não precisa ser seletivo, como é o caso do crédito agrícola que detonou todo o debate sobre o Código Florestal. Nós, para privilegiarmos os que devem avançar, precisamos cortar o que a gente não quer. Então, nesse sentido, a questão do financiamento é passível no fundo por uma reforma tributária, uma reforma tributária verde que a gente não tem coragem de assumir. Um detalhe importante, com a redução das taxas de juros, as políticas creditícias vão ser menos importantes, as políticas de fomento mais importantes serão as tributárias. Nós estamos nem iniciando um processo de incorporação da externalidade, do custo oculto no valor daquilo. Quando foi discutido aqui o custo do transporte da hidrovia versus o da rodovia, qual é o custo real da rodovia para a sociedade como um todo? Com toda a disrupção, toda a tragédia que as rodovias trazem. Isso a gente não contabiliza, então nós precisamos incorporar isso que a gente chama de externalidade. O que chama? O poluidor paga, quem destrói paga, para você poder, com esse recurso, financiar quem protege. Então, essa transformação é possível, como eu falei antes, é muito mais concentrar no como fazer, aproveitando a potencialidade ao invés de tentar exoticamente criar fábrica de motocicletas, fábrica de televisão, produtos que não tem nenhuma relação com a cultura regional. Acho que, por exemplo, hoje colocado da indústria naval, que é um barato você viajar pela Amazônia para quem gosta de barco, é fascinante a variação dos barcos ao longo de toda a bacia. Então, existe um enorme potencial para isso. Agora, inovação e seletividade são essenciais. O Estado vai ter que puxar isso, o Estado aqui, tanto União quanto o Estado subnacional, a gente precisa desenvolver uma forma muito mais construtiva de diálogo do que tem sido agora, conduzida pelo curtíssimo prazo de quem apoia quem na próxima eleição. A complexidade é grande, o aproveitamento dessas potencialidades exige uma nova forma de ocupação do espaço. O espaço não é aquele espaço predatório para ser ocupado de forma o mais rápido ou o mais barata possível, mas de melhor transformação. Qualidade de vida tem que ser o carro-chefe dessa história toda. Eu não quero apenas uma indústria, eu quero uma indústria que mude para bem o que tem que ser mudado, mas que preserve aquilo que seja conservado. Não só no aspecto ambiental, mas também no aspecto sociocultural. Redução da pobreza e preservação da base natural é extremamente possível e eu encerro, como já passou o meu tempo, com um convite para quem quiser aprofundar nesse tipo de tema, visitar a nossa página www.eufrj.br barragema, que são um conjunto de artigos, teses, entrevistas, colunas de jornal sobre o tema economia verde e a sua aplicabilidade em todo o Brasil, mas também muito material específico para a Amazônia. Obrigado. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Carlos Eduardo Jung e passo a palavra ao senhor Ademar Ribeiro Romeiro, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, para falar sobre agricultura sustentável. 15 minutos para a exposição. Deputado Walter Ney, agradeço o convite para participar desse evento, um momento de satisfação. Vou começar sobre o que é importante no caso das duas regiões. Primeiro, na região amazônica, o desafio fundamental, floresta versus água pecuária. Nas sessões anteriores, foram discutidos vários aspectos, inclusive esse, em parte, o que é importante ter em conta é esse. Fato. A Amazônia, a floresta amazônica, representa um patrimônio não apenas mundial, como foi mencionado aqui, mas nacional. É preciso não esquecer isso, porque eu tenho uma tendência de dizer, não, porque o mundo interessa ao mundo que a Amazônia seja preservada, a massa florestal da Amazônia, mas interessa sobretudo aos brasileiros e aos brasileiros do futuro, gerações futuras de brasileiros. A eles é importante a preservação da massa florestal amazônica, porque a massa florestal amazônica produz serviços ecossistêmicos essenciais para o Brasil. Eu enfatizo muito isso, porque para o mundo também, mas para o Brasil. O INTE vem desenvolvendo estudos sobre os chamados rios voadores, que são jatos de umidade de baixa atitude, que a água reciclada da Amazônia, que é transportada para o centro-sul e representa uma parte significativa das chuvas na região centro-sul do país, para dizer um dos serviços ecossistêmicos que a massa florestal da Amazônia produz. Então, por um lado, temos, além da biodiversidade, etc., enfim, a Amazônia é um patrimônio brasileiro que deveria ser preservado. E nós estamos jogando pela janela. Por que eu digo jogando pela janela? Porque a expansão da água pecuária, que é o principal concorrente da floresta, é uma expansão desnecessária do ponto de vista estratégico de produção de alimentos para o país. Existem áreas agrícolas sobrando no Brasil inteiro. Portanto, do ponto de vista do interesse estratégico da nação, é um puro desperdício a expansão da água pecuária na Amazônia. E do ponto de vista das populações amazônicas, que é importante, muita gente diz, ah, não, você quer preservar a floresta e as populações amazônidas, vão pagar um preço elevado? Não. Primeiro lugar, porque hoje a Amazônia já é urbana, diga-se passagem, a população urbana ultrapassou já a população rural. Cada vez mais as fontes de emprego na Amazônia serão urbanas, industriais, terciárias, etc. Naturalmente, a agricultura vai perdendo peso, até porque, e aí entra o lado mais trágico, o Carlos Young já mencionou aqui, uma agricultura baseada em pecuária extensiva, de baixíssima produtividade, embora alta a lucratividade, na verdade, é uma maneira de obter rendimentos da especulação fundiária. Portanto, nós estamos fazendo a pior coisa possível na Amazônia, expansão sobre a floresta de uma árvore pecuária de baixa produtividade. Quer dizer, é um verdadeiro crime contra gerações futuras de brasileiros. Então, e, do ponto de vista dos amazônias, como eu disse, muito pouco emprego gera. De fato, gera emprego por uma franja de imigrantes, principalmente, de população que legitimamente procura sobreviver e que lá está tentando sobreviver. Então, metade do desmatamento, historicamente, é proveniente de pequenas produções, pequenos proprietários, poceiros, etc., que depois acabam vendendo, muitas vezes, a propriedade em acordos informais, frequentemente, para a expansão da pastagem. Então, é uma agricultura extremamente predatória, extremamente predatória em termos de ocupação do espaço florestal e que gera muito pouco emprego, muito pouco emprego. Então, é preciso, no mínimo, intensificar, como já foi mencionado também, intensificar essa agricultura. Aquele, essa é uma imagem conhecida, nessa área já aberta da Amazônia, nós temos cerca de 60 milhões de hectares já abertos de área na Amazônia. 60 milhões de hectares. Mais, maior do que o estado de Minas Gerais, a área aberta na Amazônia. Sendo o que, nós podemos dizer que, no máximo, 10, 15% dessa área é usada com alguma intensidade. Nós estamos falando aí de 80% dessa área usada de maneira extensiva e predatória. Então, seria perfeitamente possível uma política agrícola que promovesse uma intensificação sustentável da água pecuária na Amazônia, gerando todo o emprego necessário para a população rural existente na região. Diga-se, passagem, preciso não perder de vista um fato novo que muitas vezes passa incógnito no debate, que é o fato que o Brasil entrou em colapso demográfico. Isso é ruim sob muitos aspectos, previdência social, por exemplo, mas o Brasil está em colapso demográfico. A população brasileira deverá diminuir a partir de 2030 se não houver entrada significativa de imigrante. Sumiram 21 milhões de brasileiros, como diz o recenseamento censo e BGE recentemente. E na fronteira agrícola, os dados recentes também indicam lá, inclusive, que havia e se caracterizava por famílias extensas, hoje o máximo é dois filhos. Na fronteira agrícola Amazônica, a taxa de crescimento populacional demográfica nativa é zero. Então, isso significa também que a demanda por terras, essa franja, essa fronteira de gente empobrecida que contribuía para o desmatamento não deverá ter um efeito positivo embora por uma razão avessa a políticas públicas. De qualquer modo, no caso da Amazônia, portanto, isso não quer dizer que não caiba ainda, como eu disse, políticas específicas agrícolas que levem a uma intensificação sustentável da ocupação da Amazônia. Foi mencionado também em uma das intervenções a possibilidade de produção de energéticos. O óleo de dendê conhecido como óleo de palma ou conhecido como óleo de dendê. Essa é uma velha questão na Amazônia. Foi efetivamente um potencial muito grande de agricultura mais intensiva compatível com produção familiar porque exige mão de obra intensiva para colheita, etc., para os tratos culturais e não tem andado e provavelmente vai ser difícil de andar em função da desorganização da pequena produção familiar, por um lado. E por outro lado, as empresas grandes como a Água Palma que lá estão não conseguem ampliar a expansão em escala de plantation, como eles têm lá, porque está um problema de mão de obra. Com o trabalhador assalariado é muito difícil expandir a produção, inclusive pelos conflitos trabalhistas que ocorrem, a Água Palma inclusive fechou a agrovila que tinha dentro da plantation de tanto problema na justiça trabalhista que teve. Então, a solução seria uma expansão da produção de dendê, por exemplo, através da produção familiar organizada em torno de cooperativas de moagem e de extração de óleo. Então, isso é apenas uma coisa que está aí já há mais de 10, mais de 15 anos se discute não anda, não sai do papel, apesar do INCRA finalmente ter aceito fazer assentamentos de dendê com o apoio da Água Palma, nada anda, o Brasil produz ridiculamente 300 mil toneladas de óleo de palma, tendo potencial para produzir 100 vezes mais, a Malásia uma área dezenas de vezes menor produz milhões de toneladas de óleo de palma. Bem, então, finalmente, para uma zona só pontuar isso, quer dizer, há uma, uma contradição, quer dizer, há um conflito entre floresta e água pecuária que não deveria existir, que não precisa existir, esse é o ponto, não precisa existir, existe porque se deixa as coisas acontecerem, os agentes locais, a proteção, o Estado não controla a proteção das terras devolutas no país, esse é o fato. bom, falta um minuto, dois, três, vou terminar com, no caso, o Nordeste, o desafio fundamental é o que fazer no semiárido, é preciso parar com essa demagogia de que é possível fazer todo o semiárido florescer, existem limitações do semiárido, o semiárido não é homogêneo, existem áreas do semiárido que são melhores, obviamente, e são por isso mesmo mais ocupadas, e outras áreas do semiárido que são piores, praticamente, com menos, então, é preciso focar, é preciso limitar, até porque o colapso demográfico também chegou no Nordeste, então a demanda por terras e por políticas agrícolas a médio e longo prazo na região semiárida deverá diminuir, e nesse sentido é bom, enfim, mas também lá há uma falta de foco nas políticas agrícolas, se tentou um programa chamado ProDiesel, ProBioDiesel, alguns dos senhores talvez conheçam, ProBioDiesel com pequenos produtores familiares, a ideia era muito boa, porque algumas plantas oleaginosas conseguem ir bem em condições de semiárido, não precisando de irrigação, esse é importante, não dá para irrigar tudo, então, o programa foi, a ideia era boa, mas o programa não funcionou, também por problemas similares ao que existem na Amazônia, de organização dos produtores, pequenos produtores, falta, ou melhor, falta de organização, experiência com associativismo, etc, o fato que o programa de BioDiesel acabou dependendo principalmente de soja, do cerrado, a maior parte da produção de BioDiesel acabou sendo de soja e não de arbóreas, arbustivas adaptadas ao Nordeste. Então, é preciso também ter claro o seguinte, embora o semiárido brasileiro seja um dos semiáridos mais povoados do mundo, são 20 milhões de habitantes do semiárido, é interessante, o brasileiro talvez seja o semiárido mais povoado do mundo, mas vai deixar de ser o semiárido mais povoado do mundo, o perfil da população etária, o perfil etário da população no semiárido está aumentando e porque as oportunidades de emprego em outras áreas estão aumentando e, mal ou bem, a escolaridade também melhora, apesar de todos os problemas, então, nós devemos prever que os jovens, como em muitas outras regiões, não vão ficar com a enxada nas costas no semiárido, vão sair do semiárido. Então, é preciso dosar as políticas do semiárido para aquelas áreas realmente mais aptas e que possam produzir, seja culturas específicas de alto valor agregado, como já existem em alguns lugares, semi-irrigadas ou com rigações, sistemas de irrigação mais autossustentáveis, seja programas como esse que fracassaram, como no caso do biodies, mas que podem ser revistos e calibrados para resolver alguns problemas em algumas regiões específicas do semiárido. Então, eu acho que, resumindo a isso, na Amazônia, o problema central é fazer com que a agropecuária não vá mais em cima da floresta, isso é possível, e no caso do Nordeste, é preciso racionalizar o processo de ocupação do cerrado atual e prever que esse processo de ocupação vai mudar de perfil. Obrigado. Quero aqui agradecer os esclarecimentos aqui do senhor Ademar Ribeiro Romeiro, e em virtude de uma questão horário de voo dos palestrantes Luciano Zanetti, do Carlos Eduardo e também do Ademar Ribeiro, nós vamos agora abrir a participação ao público no debate que será feito através de formulário para os três, que eles vão estar levando e respondendo por e-mail, então através de formulário de perguntas disponibilizado pela organização do evento a partir deste momento. Quero então convidar o doutor Sérgio Duarte de Castro, que vai falar sobre desenvolvimento com sustentabilidade. ele é secretário nacional de desenvolvimento regional do Ministério da Integração Nacional. O senhor tem agora 15 minutos. muito boa tarde, obrigado deputado Valteni, inicialmente para alimentar aqui a comissão de desenvolvimento da Câmara pela realização desse evento da mais alta importância. gostaria de falar tentando ser breve aqui sobre a problemática do desenvolvimento regional brasileira e a sua relação com a sustentabilidade em especial a questão do norte e do nordeste que são os temas mais específicos desse nosso encontro. Então só primeiro bastante brevemente a gente lembrar que o Brasil tem uma questão regional bastante complexa que na verdade tem a ver muito fortemente com a nossa história. O Brasil foi um país que se constitui no processo da expansão ultramarina europeia num projeto que não era de construção de um país aqui mas de uma exploração comercial portanto nós tivemos uma ocupação que é bastante conhecida aí na nossa história através das nossas capitanias hereditárias em economias regionais completamente isoladas voltadas totalmente para fora isso com base do trabalho escravo isso marcou muito fortemente a sociedade brasileira tanto do ponto de vista regional como do ponto de vista social se a gente pula de lá para o mapa do censo de 2010 para ver a concentração da população distribuição da população brasileira no território nós vamos ver que o Brasil ainda é fundamentalmente um país de litoral a ocupação toda a oeste a não ser no sul ela ainda é muito rarefeita no Brasil uma ocupação que voltando lá para a nossa história ocorreu no seu esforço de construção de um mercado nacional com experiências de economias regionais monocultoras por determinados períodos e o processo de construção do mercado nacional a constituição de fato de algo que se pode chamar de uma economia integrada no Brasil vai se dar no início do século XX especialmente a partir dos anos 30 com o processo de industrialização fortemente concentrado em torno de um único estado na verdade de uma região metropolitana que é a região metropolitana de São Paulo onde o café até por uma condição muito peculiar do desenvolvimento naquele momento propiciou um processo de desenvolvimento industrial que condicionou o conjunto da estrutura regional do país que as diversas economias se ajustaram na sua forma de articulação com a economia paulista num processo de profunda concentração que deu um país que é esse mais ou menos que nós temos aí hoje um país onde a região nordeste de ocupação mais antiga sobretudo litorânea ficou com uma população de 28% do país perdeu o seu dinamismo para o centro-sul e portanto ficou com apenas 13% do PIB uma situação em que nós temos uma região onde o seu PIB per capita é de menos de 50% do PIB per capita nacional e cerca de um terço do PIB per capita de São Paulo com a situação também do norte com ainda uma ocupação pequena com apenas 7,9% da população apesar de 45% da área do país e com apenas 5% do PIB brasileiro e é uma desigualdade também que não se limita àquele recorte macro-regional na verdade nós ao longo desse tempo nós vamos tendo um processo de diferenciação muito importante do seio dessas diversas regiões e nós esse mapa ele cruza os dados de desenvolvimento do PIB das diversas micro-regiões do Brasil com a renda per capita dos brasileiros a renda domiciliar per capita dos brasileiros mostrando aí um mosaico onde você tem na verdade as áreas de alta renda do país limitada a essa área branca e toda essa área a demais área colorida com problemas de desenvolvimento portanto o problema de desenvolvimento ele se espraia pelo território brasileiro ele está muito fortemente concentrado ainda no norte e no nordeste mas não é apenas hoje um problema do norte e do nordeste brasileiro nós temos aí dois países dois Brasis com números muito diferenciados todo esse Brasil colorido aí onde você tem 70% da área do país e 45% da população brasileira responde por apenas 22% do PIB das riquezas e tem que sustentar sua população resolver todos seus problemas com 22% das riquezas do país e há uma forte conexão no Brasil entre a questão regional e a questão social esse mapa de lá é o mapa do desenvolvimento regional e o de cá é o mapa da pobreza extrema também feita pelo IBGE em 2010 a gente pode perceber que há uma grande similaridade nesses mapas os dois grandes endereços da pobreza no Brasil estão exatamente nas regiões menos desenvolvidas e também na franja das grandes capitais metropolitanas em grande parte também em função da desigualdade regional que faz com que as populações das regiões menos dinâmicas migrem para as grandes cidades gerando o problema da pobreza no entorno dessas grandes cidades se a gente pegar os diversos indicadores aqueles que interferem na capacidade de cada uma dessas regiões se desenvolver e se recuperar historicamente reduzir esse gap nós vamos ver que nós temos uma enorme dificuldade dado que a capacidade dessas regiões promover o seu próprio desenvolvimento estão limitadas pela sua capacidade em termos de insumos e de recursos humanos etc então se você pega por exemplo o caso da educação esse é um mapa de acesso onde o país avançou muito fortemente na última década sobretudo no que se refere a educação básica mas que ainda especialmente a região norte tem um grande vazio ainda mesmo de acesso à escola mas quando nós consideramos a questão da qualidade da educação a questão ainda é mais grave quer dizer você vê o corte ainda norte e nordeste com níveis de qualidade de educação muito mas muito abaixo do que ocorre no resto do país o acesso ao conjunto de serviços básicos nós vamos ter a mesma coisa atendimento de serviços de saúde enfim se nós pegarmos os diversos indicadores eles vão se repetir mostrando um quadro bastante perverso e é importante a gente chamar atenção e esse é o ponto que onde nós vamos retomar a discussão da da problemática da sustentabilidade é que aquele quadro histórico em que eu disse que o processo de concentração econômica no Brasil ele se deu muito fortemente de 30 até os anos 70 quando se configura esse quadro de maior concentração regional no Brasil ele está relacionado a um modelo de desenvolvimento da economia brasileira que de resto foi um modelo que foi predominante no conjunto da América Latina então esse gráfico ele é um gráfico extremamente interessante porque ele está mostrando numa curva o crescimento do PIB do Brasil e nós vamos ver que o Brasil nesse período foi extremamente dinâmico enquanto país teve um modelo econômico muito dinâmico nós crescemos a taxas anuais médias de 7,5% ao ano em todo esse período que vai do final dos anos 40 até 80 e a outra linha é a linha do índice de Jim que mede exatamente a desigualdade social e nós vamos ver que é impressionante o paralelismo dessas duas curvas nós tivemos um modelo de crescimento baseado na exclusão um modelo de desenvolvimento baseado na concentração que aqui é não só um modelo baseado na concentração de renda mas na concentração regional e os dados da concentração regional mostram isso muito claramente na não sustentabilidade ambiental porque esse também é o período da transamazônica da ocupação da expansão da fronteira agrícola sem critério de um modelo de desenvolvimento perverso em todos os seus aspectos apesar de extremamente dinâmico essa é uma questão de escolha de momentos nós temos se nós formos olhar histórias de diferentes países nós temos escolhas e modelos diferentes e o que o gráfico continua mostrando que nos anos 80 com a perda da capacidade de crescimento a crise a questão também da desigualdade ela se se reduziu nós nos paramos de aumentar a desigualdade mas o que eu queria chamar a atenção é que nós passamos a viver sobretudo a partir de 2000 uma nova realidade no Brasil que é preciso chamar a nossa atenção nós estamos conseguindo pela primeira vez na história inverter de maneira muito forte aquelas duas curvas nós conseguimos engatar num novo projeto de desenvolvimento no país acho que isso é um esforço não é um esforço de um governo não é um esforço do país um esforço do Brasil com todas as suas dificuldades de engatar num novo processo um novo projeto de desenvolvimento e esse novo projeto de desenvolvimento ele tem passado pela construção no Brasil sobretudo e essa casa teve um papel importante nisso a partir de 1988 sobretudo com a nova constituinte de construir no país um certo consenso sobre a necessidade de se enfrentar a dívida social um certo consenso político que se traduziu num conjunto de ações concretas sobretudo no que se refere a recursos na política social no sentido de reduzir esse quadro e faço questão dizer que isso não é coisa de um governo ou de um partido somente mas das diversas esferas de governo porque ainda eu estou mostrando os dados do gasto público social no âmbito municipal estadual e federal que cresce fortemente nesse período através de um conjunto de ações e programas sociais que mudam o Brasil de maneira muito forte ou começam a mudar o Brasil de maneira muito forte durante esse período a gente pega uma série de indicadores que eu faço bem rapidamente o aumento do salário mínimo real extremamente expressivo nesse período a desconcentração de renda esse dado aí mostra o crescimento da variação da renda per capita por decil de renda partindo aqui dos mais pobres para os mais ricos isso é muito claro na última década no Brasil a queda extremamente acentuada da extrema pobreza o crescimento a mudança da pirâmide social o aumento da classe média no Brasil e também do ponto de vista ambiental apesar de não se ter conseguido o consenso e a força política que se tem em torno da problemática social o país avançou em alguma medida durante a Rio Mais 20 o IBGE lançou os indicadores de desenvolvimento social são cerca de 20 indicadores muito interessantes e grande parte desses indicadores mostram um certo avanço mostram também o tamanho do desafio que o Brasil ainda tem nesse campo mas aí nós podemos ver a questão da redução do desmatamento por exemplo na Amazônia ou expansão da coleta de lixo tratado no Brasil que mais do que duplica no Brasil nos últimos 20 anos apesar de que quando eu volto aqui e aí a questão regional ela se impõe você mais do que duplicou isso nos últimos 20 anos mas se eu pego o sul e o sudeste ele tem mais de 80% do seu lixo tratado enquanto as demais regiões estão na faixa de menos de 40% ou no caso do centro-oeste de menos de 30% do PIB tratado esse processo sobretudo esse grande consenso em torno da questão social ela tratando repercussões também do ponto de vista regional nós estamos vivendo de 2005 para 2009 um processo de desconcentração um certo processo de desconcentração regional com aumento de participação do PIB do norte e do nordeste e sobretudo aumento da participação do valor da transformação industrial expressivo também nesse período mas se eu olho isso eu coloco isso em perspectiva e se nós formos por exemplo manter os níveis que nós temos hoje de redução das desigualdades regionais no país se nós pensarmos no caso do nordeste que é o caso mais grave para encontrar o momento em que o PIB per capita chega a 75% da média nacional o que é considerado civilizado do ponto de vista da OCDE nós levaríamos no prazo que nós estamos no ritmo que nós vemos hoje nós levaríamos mais de 60 anos para chegar nesse prazo por exemplo 2074 o que mostra que esse que essa esse ritmo ele é absolutamente inadequado incapaz de dar resposta à questão regional e o ponto que eu quero tratar é que esse essa questão da efetiva desconcentração regional ela é nesse momento um elemento fundamental para assegurar a mudança do modelo econômico para um modelo mais sustentável do ponto de vista social no Brasil quer dizer o que nós estamos conseguindo aquela reversão da curva ela só será sustentável e ela foi possível a partir de um conjunto de políticas de injeção de renda que tem um efeito dinâmico principalmente nas regiões menos desenvolvidas e o investimento também importante em infraestrutura nos últimos anos mas se isso não se traduzir em atividade produtiva em tecido produtivo efetivo nessas regiões sobretudo no norte e no nordeste tanto o crescimento vai ser um crescimento de voo de galinha como a própria possibilidade da consolidação do processo de desconcentração social ele se perde então portanto o que nós precisamos hoje é de criar um consenso no país em torno da necessidade de efetivamente ter um desenvolvimento mais distribuído no país não como um problema apenas de compensação para as regiões menos desenvolvidas mas como uma condição necessária para sustentar o próprio processo de desenvolvimento do novo modelo no país e é preciso casar isso com a questão da sustentabilidade um modelo não só que seja sustentável do ponto de vista social mas também do ponto de vista ambiental e as possibilidades desse campo elas são extremamente importantes nesse momento no país porque o grande potencial de desenvolvimento dessas regiões que são as regiões menos desenvolvidas no país estão exatamente no seu potencial indógeno no que se refere a capacidade de explorar os seus recursos naturais de maneira sustentável no caso da Amazônia de maneira muito óbvia todas as colocações feitas até agora foram de levantar por diversos aspectos o potencial que nós temos de produção do ponto de vista de geração de riqueza e de tecnologia a partir da nossa biodiversidade a questão das energias renováveis então na verdade nós temos a possibilidade e é nisto que aposta nesse momento a política nacional de desenvolvimento regional de promover o desenvolvimento regional muito fortemente associado ao desenvolvimento local ao desenvolvimento a partir do potencial indógeno das duas regiões explorando esse tipo de potencial e aqui eu faço um vínculo com a fala do professor da Unicamp que para isso é preciso que nós utilizemos os nossos instrumentos de desenvolvimento regional de forma efetiva no sentido de promover essa mudança no perfil do desenvolvimento isso aí são os números da nossa política dos nossos fundos constitucionais de desenvolvimento regional nas três regiões que mostram um crescimento bastante expressivo dos recursos que estão sendo distendidos e nós estamos também nesse momento criando na verdade já existiam além do norte do nordeste além do fundo constitucional do norte o fundo constitucional do nordeste nós temos o fundo de desenvolvimento do nordeste e o fundo de desenvolvimento da amazônia criamos agora o fundo de desenvolvimento do centro-oeste esses três fundos apesar de existirem eram fundos orçamentários com baixo orçamento sujeito a contingenciamento e que não operavam efetivamente nós transformamos agora esses dois fundos em fundos efetivamente financeiros em fundos que vão se capitalizar com saída garantida então nós temos ali a previsão de expansão tanto do FDNE como do FDA isso ocorre também com o FDCO onde eles vão ter valores muito próximos ao que é hoje o FCO se eu somo esses valores todos eu tenho um recurso muito expressivo do ponto de vista de apoio ao desenvolvimento nas regiões mas o que está acontecendo hoje com esses recursos está acontecendo aquilo que o professor da Unicamp levantou aqui baixa seletividade no âmbito dessas regiões tanto em termos setoriais as escolhas claras do que se quer financiar do que se quer principalmente promover do ponto de vista econômico nessas regiões então nós já estamos trabalhando e essa é a perspectiva da nova política de desenvolvimento regional no sentido de ampliar fortemente a seletividade desses fundos apostando em inovação e apostando em inovação a partir de economia verde inovação a partir da exploração do potencial sustentável dessas regiões junto ao fundo tanto o FDA como o FDNE 1,5% de todos os desembolsos desses fundos serão aplicados a fundo perdido em P&D nessas regiões a decisão de priorização do P&D associado a esses fundos é basicamente P&D vinculado a melhoria do capital humano nessas regiões a exploração sustentável desses espaços aqui e no âmbito dos nossos próprios fundos de desenvolvimento tanto do FNO como do FNE foram criadas linhas especiais para fomentar tanto o desenvolvimento sustentável quanto a inovação no caso do FNO foi criada uma linha especial chamada Amazônia sustentável com condições extremamente facilitadas muito mais interessantes do que as linhas tradicionais do FNO voltadas exatamente para o financiamento de atividades sustentáveis em todos os campos desde a busca de uma agricultura mais sustentável a infraestrutura mais sustentável turismo etc associado a isso há um esforço aqui muito importante de trazer o BNDES para esse esforço em parceria com os fundos apesar da expressão do FNO se a gente pega só o que o BNDES coloca na região norte é mais do que o FNO portanto a articulação fundos locais BNDES FINEP dentro de um grande programa de inovação e desenvolvimento associado a sustentabilidade é isso que está se buscando tanto no norte quanto no nordeste quer dizer na segunda-feira está sendo realizado um fórum com o secretário de ciência e tecnologia da região nordeste exatamente aliás desculpe da região norte exatamente para trabalhar o plano do ponto de vista da inovação com o ministério da ciência e tecnologia e os outros agentes para se nós termos linhas de ação muito focadas em determinados produtos capazes de promover um desenvolvimento mais sustentável isso depende de escolhas sobretudo e depende da capacidade de gerar consenso político e força política em torno dessas escolhas isso depende também da capacidade de coordenar diversas políticas públicas que hoje nós temos as políticas dos mais diversos segmentos que não se articulam no esforço de promover o desenvolvimento dessas regiões esse também é um esforço que está se fazendo de coordenação das diversas políticas nas várias áreas em torno desses objetivos de desenvolvimento regional mais sustentável era isso então muito obrigado agradeço agradeço a exposição do senhor Sérgio e agora nós passamos as perguntas da plateia que poderão ser encaminhadas aqui para nossa mesa bom não houve nenhum encaminhamento a mesa a respeito de perguntas mas alguma que for direcionada a comissão vai estar encaminhando ao expositor agradeço aqui aos nossos ilustres expositores a contribuição dada neste seminário agradeço a presença dos colegas parlamentares demais palestrantes que muito contribuíram para o êxito desta mesa declaro encerrados os trabalhos do sexto simpósio Amazônia desenvolvimento regional sustentável regiões norte e nordeste informamos que os certificados serão entregues na entrada do auditório e agradecemos aos parlamentares expositores e a todos os presentes neste simpósio pela contribuição no engrandecimento do debate sobre o desenvolvimento com sustentabilidade nessas duas importantes regiões tenham todos uma boa noite Aplausos Obrigada.